Oi, meus amores, esse é o meu, é o seu. É o nosso podcast! Olá, amiga, tudo bem? Tava com saudade de você. Tô gripada, não posso se beijar no rosto, né? Verdade, você tá gripada, né, amiga? Tô gripada, minha filha, acho que é esse clima. Tô aqui em São Paulo, daqui a pouco tô em Alagoas, em Maceió, e eu não sabia que a gente ficava gripado quando o clima mudava, eu não sabia disso. Olha só, né? Isso aprendeu agora, minha diva, aqui, o médico que a me disse ali. Mas tá bem, fora isso, tá bem. Tô bem, tô bem, tô feliz também. Tô bem, as pessoas que vamos receber hoje no nosso podcast já estão. Sim, gente, antes da gente chamar esses maravilhosos, vocês já sabem quem é, né? Porque tá aí no título, no caso, mas deixa o like na nossa entrevista, se inscreve no nosso canal aqui no podcast, no Instagram, segue lá no Instagram, TikTok, né, amigo? Tudo podcast. Tudo, gente, vai encontrar eu e Camila nas redes sociais, é arroba Camila Louris, arroba Lucas Guimarães, e sem falar também que estamos no YouTube, no Instagram, em tudo que é lugar, arroba podcast, onde você vai encontrar as melhores entrevistas. Aê! Os melhores apresentadores. Aê! As melhores plateias. Aê! E os melhores convidados que Camilinha vai apresentar aqui pra gente. Vamos chamá-los? Vamos lá? Gente, estamos aqui hoje com Dio e Mirela! Aê! Sejam bem-vindos, gente. Obrigada por ter vindo. De novo você, né? Obrigado, Mi. Obrigada por ter vindo junto. Obrigado, Dinho. Sejam bem-vindos, viu? Eu que agradeço. Primeira vez de os dois juntos. É? É verdade. Em um podcast? Não, né, vida? Primeira vez mesmo, né? Não, primeira vez. É uma entrevista assim, junto, real. Aí quando eu mandei a mensagem, eu digo, meu Deus, será que eles vão aceitar? A gente está muito feliz pelo convite. A gente trouxe um presentinho pra vocês, uma lembrancinha de coração. Gente, olha pra você ver. Pera aí, tá? O Mikrola Fanta, a gente tá falando muito cheio, não? Gente, olha isso aqui. A gente tem presente. Que maravilha. Que maravilha. Olha! É só uma lembrancinha. Que convidados de milhões são esses? É da Camila mesmo. Nossa! Gente, amei! Gente, podem vir próxima semana, viu? Vem a semana que vem também. Eu comprei pesquinho. Eu espero que ainda esteja. Eu não sabia quantas pessoas iam estar na plateia. Eu trouxe um mini pra eles também. Gente, do Salvador. Palmas pra eles. Meu Deus. Agora eu contei aqui. Vai ter que dividir do grande pra dar pra todo mundo. Nossa, que bonitinho. Tá escrito PodCats. Consegue filmar? Caraca. Olha, tá escrito PodCats. Gente, eu amo esses convidados. Sempre muito bem-vindos. Nossa, só os pequenininhos pra galera ali. Tem o que só leva da gente, não traz nada. Pra vocês aí atrás. Eu posso até pra eles ali, pra eles quiserem comer. Ai, que bonitinho. São os minis, os minis, olha. Eu vou botar... E eu também amei, porque tem pizza aqui pra mim comer, né? Eu também com um drinquinho aqui, já tô como. Eu vou à vontade. Você gosta de presentear, amiga? Ah, uma lembrancinha só. Você lembra da gente. Ela gosta. Agradecer o convite. Ela gosta de presentear as pessoas. Ela é muito carinhosa com isso. Muito. Gente, olha aqui. Sua linguagem do amor é presente. É. Gente, adorei. Que tem o meu. Isso aqui é chocolate, né? É. Ai, minha diva, ainda guardo o coração pra dar do presente depois foto. Amei, amei muito, cara. Obrigada. Caraca, que massa. A gente já tem a honra de recebê-lo e ainda ganha presente. Olha só. Coisa boa. Vai abrir não. É isso, amiga. Vamos abrir o povo. Vem, o povo gosta de ver. É, né? É, o povo é curioso. Eu também tô curiosa. Eu também tô. Acho que isso aqui é uma garrafa. Ai, eu amo. Eu pedi a minha esse final de semana, eu juro pra vocês. Que lindo. Já vai tomar água aqui no podcast. A gente toma tanta água, né? Com garrafa dá mais vontade de tomar água. Eu amei. Uma aguinha pra vocês. Amei. Obrigado pelo presente. Que isso. Pode tomar uma aguinha pra mim, amigo? Mas o maior presente, pode ter certeza, é ter vocês aqui com a gente depois de... Eita, meu filho, eu sou chambelhado, né, meu bicho? Mas eu gosto. Depois de tanta coisa que aconteceu, né? É, depois de tanta coisa que aconteceu, graças a Deus, tudo já vem se encaminhando da forma que tem que ser. Tá tudo andando do jeitinho. Né, vida? Sim. Ainda falar sobre tudo hoje, sobre tudo e muito mais, né, Cã? Só que eu queria que a gente começasse falando de onde veio essa paixão pela dança e pela música, né, dos dois. Porque, caramba, quando um casal gosta da mesma coisa, eu acredito que tudo fica muito mais fácil, né? Sim. Então como que surgiu esse amor? Começa você. Você começou primeiro que eu, né? Quando eu te conheci, você já tava no ramo? Sim, eu já dançava já quando eu conheci a Mirella. E eu não gostava dela, né? Porque eu já acompanhava ela há algum tempo já. Não é que eu não gostava, eu assistia algumas coisas dela assim, mas eu ficava mais na minha e tal. E aí, depois que a gente se aproximou mais, que a gente se conheceu, que a gente teve essa relação mesmo um com o outro, a gente foi dividindo, né? Porque, tipo assim, ela fala assim, Dinho, me ensina essa coreografia? Vou lá e ensino ela. Aí, às vezes, eu peço pra ela me ensinar também alguma coreografia, porque você pensa que só eu danço, ela também dança, viu? Ela também passa as coreografias, né, vida? Mas no começo não dançava, não. Tu me ensinou. Foi sim, pára. Eu achava que eu dançava, né? Dançava só com a bunda, né? Era com o bumbum ali, mas, tipo assim… Depois foi melhorando. Depois eu fui melhorando mesmo, passos e passos, né? Então foi o que a gente tem. Tudo fica muito fácil quando combina um com o outro, assim, sabe? Tudo fica muito fácil mesmo. E tudo começa a fluir, né? Sim, sim. Sabe de onde eu lembro de você? Quando eu assistia o programa do SBT, você dançando, você tinha um quadro semanal. Ah, sim. Era o melhor dançarino de funk do Brasil. Onde você dançava pra caramba, aí as pessoas tentavam competir com você. Aí se ganhasse de você, você ia sair. Só que eles nunca conseguiram tirar você do real. Chegou uma hora que até as pessoas estavam achando que era marmelada. Não, pô, toda semana um dia eu ganha. Mas toda semana eu dava o meu máximo, né? Porque vinha dançarino de todo lugar do Brasil. O SBT fazia mó produção top. E eles criaram esse quadro nesse tuito, né? Pra tentar me tirar do programa. Mas aí eles chamavam o dançarino, aí eu ia lá fazer uma apresentação top. A minha plateia me escolhia, aí na próxima semana vinha dançarino de outro lugar. Foi bem nessa época que eu conheci ele. Sim. Você conheceu ele? Ele já tava no finalzinho, né? Inclusive eu acho que o SBT já tinha que voltar com esse quadro aí que era top. Não, era muito bom. Você conheceu ele? No finalzinho, quando ele tava saindo já do SBT. Ele ainda fez alguns programas. Eu lembro que eu ficava com os filmes. Ai, que... Aí eu ficava só vendo lá ele de casa na TV. E eu lembro muito de você, obviamente, da sua música, né? Da internet, de muita coisa. E como que vocês encontraram e entenderam que vocês tinham, tipo assim, conexão, né? A gente se encontrou, marcamos de se ver lá em casa, né? Eu fui contar umas fofoca pra ele. E ele chegou tarde, eu tinha chamado ele, ele demorou pra ir. Chegou super tarde lá em casa e aí, tipo, acabou ficando. Na intenção de ficar já, né? Ele não ia embora nunca. Dava duas, três, quatro da manhã. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Aí eu falei, ah, dorme aí, né? Coitada. É, mas assim, ela chega e diz, então, já tá tarde. Você não acha que, né, pô, sair essas horas da madrugada é perigoso. Pode ficar aí, pode dormir aí, de boa. Então você teve um interesse primeiro. Sim, já tava de olho ali nele, já. Aí deu certo, jogou um charme ali e foi, menina. E aí foi isso, tipo assim, eu já tava começando, iniciando a minha carreira. Eu já tinha gravado minhas primeiras músicas em estúdio, quando eu conheci ele. Que foi no início de 2017. E eu já tinha minhas músicas e tudo. Eu ia lançar um clipe que a gente tava, tipo, dando o máximo nesse clipe. A gente tava super acreditando. Tanto que nos meus primeiros clipes, ele tá em todos. No Amiga Falciani, que foi uma música também que foi muito bombô. Tem mais de 60 milhões no YouTube. E tinha o Piranha também, que tem mais de 100 milhões. Que estourou também muito na época, né? Que era pro público teen. Ele tá nos meus clipes lá também. Então, no meu início todo, ele tava do meu lado, me apoiando. Me ajudando, me dando as dicas e tudo. E a gente se conheceu assim. Foi numa ida na minha casa, ele acabou ficando. Não tinha nem colchão, né, amor? Não, não tinha nada na casa. Era colchão de ar no meu sofá. A gente ficava enchendo pra poder, né, dormir. E a minha cama era só a base, sabe? Da cama box, assim. Só a parte de madeira. Não tinha ainda o colchão. Então, a gente enchia de cobertor pra ficar fofinho pra gente conseguir dormir. E aí, ele foi. Começou ficando lá. E eu morrendo de vergonha, né? A gente tomava banho de canequinha. O chuveiro queimava toda hora, menina. Ela fazia comida, porque hoje ela não faz mais, viu? Já conquistou. Fazia comida, levava café na cama, aquela coisa toda. Ela sempre foi muito assim, sabe? Aquela mulher bem apaixonada, né? Sim, sim. Peraí que às vezes eu ainda faço, mas, né? Faz, faz. Ela faz. Não, o pior é que ela faz muita, muita, muita surpresa. Ela faz essas coisas de levar café na cama, sabe? Ela é muito carinhosa em relações. Mas vocês eram pessoas que sempre acreditaram no amor? Ou vocês acreditam que vocês nasceram um pro outro? Vocês já se apaixonaram antes? Já tinha vivido algo tão intenso como vocês vivem hoje? Quando a gente começou a ficar, a gente começou a ficar tanto, 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 que começou a ir uma coisa mais pra frente. Aí ela falava assim, não quero mais ficar com você, que não sei o que lá. Eu, mas por que você tá doida agora que tá dando tudo certo? Não, mas que eu tenho medo de você me machucar, de não sei o que lá, isso, aquilo. Falei assim, não, vai dar certo, vamos ficar junto. Tô com você, te prometo que eu não vou te fazer sofrer, isso, aquilo. Filho, passou um tempo, eu fui tatuar, né? Passei o dia todo fora de casa. Ela tinha acesso da minha casa, ela podia entrar e sair a hora que ela quisesse. E na minha casa sempre teve muitas pessoas. Você gosta de receber gente? Até hoje, né? Sim, até hoje, muitas pessoas na minha casa. Sempre, minha casa é sempre lotada, sempre gosto de ter minha casa lotada. E nesse dia, ela foi e fez uma surpresa pra mim. Gente, ela me pediu em namoro a primeira vez. Sendo que ela falou que ela não queria mais ficar, porque ela ficou com medo. Só que daí depois, né, de eu ter passado uma segurança. Eu tinha falado que eu não ia ficar mais com você, tinha te bloqueado, entendeu? E aí você apareceu na porta da minha casa, do nada. Eu falei, que isso? Aí você falou, explicou, eu confio em você. Aí eu falei, meu, então vai. Que ano? Você já falou de que ano? 2017. Depois de dois meses ficando, tipo, eu falei, meu, não, 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 não. Vamos tá parando. Tá dando um sentimento. Que sumiu, eu falei, não. É porque eu nunca me apaixonei, nunca me apaixonei, assim, tipo, antes dele, eu nunca tinha gostado mesmo de ninguém, assim, de falar, caramba, eu tô apaixonada mesmo. Porque isso, você foi com quantos anos? Foi com 18. Ah, tá bom. E aí eu tava começando a carreira, tava começando tudo. Eu falei, meu, acho que isso vai me atrapalhar, não vai dar certo agora. Vai focar em outras coisas, né? Sim. E, meu, eu era muito ciumenta também. Aí eu já ficava naquela coisa, eu falava, meu, não vou ficar surtando, eu tenho que focar na minha carreira, vou focar nas minhas coisas, não sei o que lá. Aí ele conversou comigo, a gente se entendeu. E aí quando eu vi que realmente tava gostando, eu falei, meu, vou tomar uma atitude. Acho que, sei lá, vamos tentar alguma coisa aí. Aí eu fiz uma surpresa pra ele na casa dele. Ela me enxerga e enche o meu quarto inteiro de pétalas, coração, balão, aquelas coisas todas, sabe? Nossa, e bem no meio, assim, do coração, tinha uma aliança, né? Aí ela escreveu, assim, de pétalas, namora comigo. Aí eu falei, nossa, meu Deus do céu, aí foi que... Mas sabe uma coisa que é engraçada? É porque esse mundo, que é o mundo do funk, vocês quebram muito preconceito, né? E que é muita coisa que vocês passam, é julgado de muita coisa, né? Sim. A arte de vocês é muito julgada, existe muito preconceito. E eu queria saber se existia o preconceito seu com ela e ela com você, dizer assim, acho que Mirela não vai se apaixonar por mim, não. Acho que o Dinho é do mundão, não vai querer se apaixonar. Houve esse julgamento, assim, de vocês achando que vocês nasceram pra noite, que iam curtir, que não iam ter tempo pra se apaixonar nem estar junto. Teve isso? Acho que não, né, vida? Não, acho que a gente sempre foi muito carinhoso um com o outro. No fundo, tipo, querendo ou não, ficava com aquela insegurança, tipo, meu, sei lá, será que ele quer, será que ele não quer? E aí, como será que vai ser isso? Fio, nisso aí já passou um ano, já passou dois, já passou três. Já conhecemos, tipo assim, a maioria dos lugares que a gente foi viajar pra fora, a gente foi junto. Então, tipo, tudo que eu fiz na minha vida, assim, no início... Com ela do lado. Tudo com ela. Então, tipo, aí eu, às vezes, quando eu tava solteiro, né, aí eu viajava pra esses lugares, aí eu... A lembrança. Meu Deus do céu. Aí eu ficava triste, né, não tinha jeito. Mas você brigava muito de terminar e voltar? Ou foi só... É que parece, né, que a gente terminou mesmo, acho que foi duas, três vezes. Sim. Terminou. Pra valer, né? Que enquanto a gente namorava, a gente tá junto ao todo, assim, sem contar o tempo de término. Seis anos que a gente se conhece. E a gente terminou, acho que foram duas vezes, no meio quando a gente namorava, e depois teve o término quando a gente era casado já. Que foi agora. Que é o que todo mundo sabe, que a gente divorciou. E aí foi isso. Mas, tipo, de ficar... A gente sempre teve aquelas coisas de casar, de discutir, tipo, e voltar a se falar só no outro dia. Sim, sim. Ou depois de dois dias, tipo, ficar naquela coisa de bico, sabe? A gente sempre morou junto também. Depois de três meses, né, vida, que a gente começou a morar junto? Foi. Depois de três meses, a gente já tava morando junto. Não, tudo muito intensa. Você é intensa? Não. Imagina. Aqui, mas agora que vocês divorciaram e vocês voltaram, vocês têm que casar de novo? Tem. Tem que casar de novo? Tem que casar de novo. E aí vocês querem fazer, tipo, um casamento todo, tipo, uma festa, de novo, entrar de vestido e tudo mais? Ou só casar ali no civil mesmo, né? Não, acho que agora tem que ser o casamento mesmo. A gente não casou. Casou, assim, pra família, pros amigos, tudo aqui no Brasil. A gente, quando casou, foi em Cancun, né? E a gente casou também no civil. E o casamento, faz a diferença. Faz. Eu falo que os casais que se amam, quando eles casam, eles começam a se amar de uma outra forma. É outra história. É diferente. Só vai saber quem se casa. Eu falo que eu e o Carlos vamos fazer 14 anos juntos. Sim. A gente completou 4 anos juntos agora, de casados. Só que a gente também teve uma separação. Me separei deles 5, 6 meses. E o que é que eu queria saber? O que é que vocês aprenderam nessa separação, né? Porque eu falo que o tempo, ele nunca vai ser meu inimigo. Ele sempre será meu amigo. Sim. E nesse tempo, aconteceu muita coisa com o Dinho, que todo mundo sabe. Muita coisa com a Manila também, que o Brasil inteiro sabe. Então, eu queria saber o que é que vocês entenderam da importância dessa separação de vocês dois, assim. Bem, a gente aprendeu muita coisa, sabe? Eu acho que, tipo assim, um casal, quando quer ficar junto, só depende deles, entendeu? Então, assim, longe um do outro, eu acho que a gente amadureceu muito mais. Sim. Amadureceu também nossas ideias, o que a gente quer pro nosso futuro. E como são realmente as coisas. Porque na internet é uma coisa maquiada, entendeu? A fundo, quando você deita sua cabeça no travesseiro, é outra parada, entendeu? Eu sei que as pessoas vão julgar, vão falar. Sempre vai ter isso. Não tem o que fazer. Mas eu acho que isso é entre duas pessoas, eu acho. É, só a gente sabe o que a gente vive entre nós, né? E, meu... Erramos, acertamos, caímos, levantamos. Aprenderam. E acho que sempre vai ser isso. Mas acho que agora a gente tá decidido, vai vir uma criança agora aí, né? Vem um neném. Então, acho que isso vai mudar muita coisa. Sobre o casamento, eu acho que a gente vai casar depois que o bebê estiver já grandinho. É isso que eu ia perguntar. A gente quer que ele esteja, né? Levar as alianças e tudo. A gente já tava conversando sobre isso. Ah, que massa. Então, eu acho que é isso. A gente sempre teve uma boa relação. A gente sempre se deu bem. A gente sempre conversou. Tipo assim... Não tinha aquela coisa, tipo... Ai, porradaria, pancadaria. Vamos se matar e não sei o que. Não, a gente sempre conversou e se entendeu. Tipo assim... Sim. Você quer fazer isso, sabe? Tá bom, então vai. A gente vai terminar. Vai terminar, então tá bom. É isso. Cada um segue o seu lado. Eu acho que assim, enquanto a gente tava separado, ele conheceu outras pessoas, eu conheci outras pessoas. Mas nada parecido com o que a gente vive. Óbvio que a gente conhece pessoas maravilhosas, pessoas legais, pessoas que agregam, pessoas bacanas. Mas o sentimento mesmo, eu acho que assim, é muito diferente, entende? Então, basicamente, é isso. Acho que a gente se gosta e se for pra ficar junto, porque a gente já tá... Sim, graças a Deus. Deus permitiu e agora vem... Porque enquanto a gente tava casado, a gente tentou engravidar. Não vinha de jeito nenhum. Tentamos e não dava certo. Ela falou, meu Deus, o que tá acontecendo? Então sempre foi um sonho. E foi sem planejar, sim. Foi sem planejar. A gente queria, quando a gente tava casada, a gente tentava às vezes, né? Ai, tá, vamos ver. Vamos, vamos lá. Então tá bom. Minha mãe fazia um papelzinho, né, a vida, dos meus dias férteis e entregava. A mãe dela, tipo... E aí, tipo... Bora, minha filha, agora. Bora, meu filho. Se mexe, quero um neto. Quero um neto. Só que o que acontece? Eu tinha um chip. Então eu acho que impediu muito nas tentativas. Eu acho que agora já saiu o efeito do chip e por isso que deu certo. E como eu tinha isso na cabeça de, pô, tem o chip, não vai nem... Minha filha... Eu chego na casa dele um dia, eu... Nossa, a situação tá atrasada, Dinho. Menino, vou fazer o teste. Eu saio gritando lá do banheiro. Louca, né? Todo mundo na casa, porque a casa nunca tá vazia, né? E o povo lá na casa, assim, o que foi? Foi ele desesperado. Não, a gente achou que ia acontecer alguma coisa com ela, caiu, não sei. Pensou tudo menos isso. Tudo menos isso. Ah, e nós estávamos tudo na sala, conversando, jogando videogame. Ela, Dinho, pelo amor de Deus, eu saí correndo. Meu Deus, o que foi que aconteceu? Pulou do sofá. Pulei do sofá e ela, tô grávida. É o quê? Eu também pensei em razão. Aí já viu ele. Começou a me agarrar, me abraçar, me beijar. Meu Deus do céu. E eu em choque, tipo, sem acreditar. Aí depois de... Acho que uns três dias eu fico com a minha mãe fazer o ultrassom, minha mãe que caiu a ficha. Meu Deus. Aí, tipo, só dá pra fazer o transvaginal, né? Porque ainda é muito pequenininho. Menina, quando o cara falou que é o saco gestacional, não sei o quê, não sei o quê lá. E eu, meu Deus. Como assim? Vem aí. Vem aí. E tá sendo uma experiência totalmente nova pra mim, porque eu tô passando muito mal, gente. Nossa. Pois é, eu vejo você falando que tá vomitando muito. Eu até queria aparecer sem falar tanto disso, mas minha rotina hoje em dia agora tá sendo isso. Eu não tenho o que fazer. Já desejou alguma coisa? Eu acho que não tá no pedido ainda não, né? Ainda não tive desejo nenhum. Mas, tipo assim, quase tudo que eu como, eu vomito. Eu acordo vomitando de manhã. É desesperador. Todo dia eu tava tomando banho, né, vida? Gente, eu vomitei no chuveiro. Fiquei desesperada pra chegar me afogar lá. Ai, meu Deus. É. Você sabia que todas as vezes que eu ouço muitas mulheres, inclusive na minha família, que estão grávidas, a maioria enjoa, fica tudo, fica mal. Tem uma prima minha que já desejou casca de parede. Meu Deus. Ela começou a comer a casca de parede e ela começou a botar pra fora depois. Uma prima minha também que já desejou bosta de galinha. Meu Deus. Sério. Amiga, vai lá, come, vomita. É desejo, é muito louco. Caramba. Gente, que loucura. É muito louco. Se você coloca grávidas que já teve desejos loucos, você vai... Tem coisas que nem... Quando a minha prima falou que desejou bosta de galinha, eu não acreditava. Até ela comprovar que ia ser de verdade. Não, tomara que o desejo dela seja uma coisa fácil, né? Porque aonde a gente vai morar agora é meio distante de tudo, né? Aí fica mais difícil. Ela, Dinho, quero isso. E isso, meu Deus do céu. Quatro horas da manhã, três horas da manhã, onde que eu vou achar isso? Aí tem que dar o jeito, né? Tem que dar o jeito. Para não dar sem, meu filho, três sol, viu? Eu não gosto de negar nada. Se você quiser aqui, minha filha, a gente resolve. Três sol nega coisa pra grávida, viu? Dá, três sol. Eu já vi gente que queria comer raspa de tijolo já. Eu tava lendo, as meninas me mandam no select. A saboneta acontece muito. Meu, é tanta coisa que a galera fala. Teve uma que falou assim, Dinho, eu enjoei do meu marido. Enjoei da cara dele. Não suportava ver ele na minha frente. O cheiro, o perfume. Mas aí depois, ficou tudo bem. A gente terminou, mas eu tive que voltar com ele. Pedir desculpa pra ele e falar pra ele que era só o enjoo que eu tava sentindo da cara dele mesmo. Meu, é tanta mensagem que a galera manda, assim, as pessoas que tiveram filho. E eles falam cada coisa que é surreal, de verdade. É, tá sendo uma experiência totalmente diferente. Eu acho também que cada gravidez, ela é individual, né? Sim. Uns enjoo, outros enjoo, outros passam tranquilo. Hoje, outros passam perrengue. E o pop-it de vocês, vocês acham que é menino ou menino? Então, isso que eu ia perguntar pra vocês. Mas deixa eu dar a minha opinião. Eu tô de rosa, então eu vou logo falar que é menina, né? Menina. Eu acho que é menino. Eles têm mais cara de pai de menino. Eu acho que é menino também. Eu também tô achando que é menino, mas por eu estar de rosa, eu falei que é menina. Eu tô bem azul. Aquela que o que for, eu tô empolgando, né? Eu tô empolgando, total, empolgando. Mas você acha que é menino também? Eu tô achando que é menino. E você tá vendo? Eu sinto a vibe de vocês mais menino, né? Nossa, eu tô... Tipo, eu já quero muito, muito. E aí, ela tá também sentindo muito isso. E vocês já pensaram em nomes? Já pensamos já em alguns. É? Aí deve ser a melhor parte, eu acho. Dá uns spoilers. Você gostou de Henrique, né? Eu acho lindo o Henrique. Henrique, gostei de Henrique. Qual o outro que eu tinha falado com o Felipe, que eu tinha falado pra você também? Felipe, né? Não, é Felipe, mas era com algum outro nome junto, eu tinha falado. Não lembro agora. Também não lembro. E se for mulher? Menina, eu já tenho mais opções. Tipo, eu sempre falei desse nome, se for menina. Serena. Ah, eu acho lindo. Ah, e sei lá. Você já assistiu Gossip Girl, né? É. Gostou muito. Pega a ref, pega a ref. Agora sim, sabemos de onde que vem esse nome. Obrigado pela referência. Essa linda é linda. É, é diferente. Não, ela sempre, mas sempre, tipo, desde lá de trás, um ano de namorado. Ai, quando a gente tiver filho, vai ser Serena. Sempre falou. Aí fica na mente e já era. Aí ficou na cabeça, ficou na mente. A mãe dela também tá falando… Ah, minha mãe quer Antonella de todo jeito, mas eu não quero. Nossa, que chique. Antonella, eu gosto. Ai, eu acho que muita gente tá colocando Antonella. Eu quero diferente um pouquinho. Se for menina, você pode fazer Serena Antonella. Ah, já inventa, já vai inventando. Doze anos. Ficou momento não, minha amiga. Mas quantos filhos você quer ter? Serena Antonella? Tá repreendida, a menina vai chorar. Só um? Dinho quer dois, aparentemente. Ele tá falando dois, mas eu não tô aguentando. Eu tô passando muito mal aqui, gente. Vocês estão entendendo? Eu falei Dinho. Deixa comigo. Vai dar certo. Olha. Quando você tiver a Serena ou o Henry, aí você vai dizer, hum, daqui pra frente já quero… Todo mundo fala isso. É, né? Nossa, eu gostei muito de Henry e Serena, gente. Bonitinho, né? Agora eu quero que você tenha dois, já. A Serena e o Henry, tá ótimo. Ô, meu Deus, imagina que… Ai, não vou aguentar, gente. E como que a família de vocês lidaram com a notícia, assim? Apoiaram? Muito. Você é louco. A mãe… Os pais dela, né? A mãe dela… Meu pai… Mãe dela em especial. A mãe dela em especial, porque a mãe dela queria muito. Quando ela ficou sabendo, ela ficou meio que sem acreditar, assim, mas acreditando. O pai dela… Pai, você sabe como que é, né? O pai é mais… É, meu. Né? Já ficou mais na postura. O pai ficou três dias sem abrir o bico. Só esperando pra ver se é isso mesmo. Ele tava sem acreditar. Ele não acreditava, coitado do homem. Eu falei, gente, eu acho que eu matei meu pai do coração. Que ele ficou… Tipo assim, acho que ele acreditou quando eu fui com o ultrassão. Falei, pai, aqui, ó. Ele chegou lá em casa. Ô, mano, cuida dela. Pelo amor de Deus e tal. Não sei o que ela falou. Não, pode deixar comigo. Pô, vai vir um filho lindo aí. Tô muito ansioso, não sei o que lá. E ele foi sempre uma pessoa de conversar bastante. Ele é muito conversador. Ele chega, troca ideia que eu vou ficar horas. Aí ele pega o violão dele, começa a tocar, cantar e conversar. Ixi, aí vai horas e horas. Aí já era. Aí já era. Mas meu pai e minha mãe é muito apegados, assim. Acho que quando nascer, vai ser uma loucura, né? Ele vai querer ficar ali em cima, babando. E eles devem estar muito ansiosos. Você tem cara de que vai ser uma mãezona também, minha filha. Vai fazer enxoval lá em Orlando. Sim, quero muito. Mas aqui você tem que postar tudo, hein? Vamos postar. Pelo amor de Deus. Vamos. E vocês já estão convidados. Estaremos mesmo, gente, que a gente vai. Mais certo que o bolo, diga aí. Mais certo que a Serena do que o Henry. Mais certo que a Serena do Henry. É isso. Vocês são festeiros, assim, pra fazer? Já pensam no Chá Revelação? É. A gente vai fazer dia 25 de maio. 25 de abril. Não. Junho. Junho. Então, já, então. Junho. 25 de junho. É, ué. O senhor é quando? É, 20 de julho. É. Não, mas é... Então, nossa, já tá aí, ué. Nós vamos. A gente vai ver o lugar amanhã. Aí, dando tudo certo, eu já mando tudo isso. É porque hoje em dia... Por favor, minha diva, esqueça a nota que eu não chego lá no direct. Já dá pra saber com quanto tempo? Com nove semanas, já dá pra... Oito semanas dá pra saber, né? Mas é mais seguro esperar. Nove semanas, já dá pra saber. Que é dois meses isso, né? É, dois mesinhos já. Eu tô de oito semanas. A gente começa a ficar grávida, começa a falar em semanas, né? É, dois meses. É, a gente fica tipo só. Complica mais, né? Você tem que ficar contando aqui. Por semanas. Agora eu já aprendi. Era o quê? Quatro meses, seis meses? Não era pra poder descobrir? Era. Hoje em dia, tudo mais rápido, ágil, né? Tá todo mundo agora. Agora, pelo sangue. Eles vão pelos cromossomos, né? Inclusive, quem só pode tirar o sangue é uma mulher. Homem não pode tirar o sangue. Na hora, porque pode interferir. A mulher tava me explicando. É, cromossomo X e Y, né? A mulher só tem o X, o homem é o Y. E aí, se der no seu sangue que você tem o Y, é menino. Porque a gente não tem esse cromossomo no nosso sangue. Então, se der que tem o Y, é porque é menino. Se tiver só X, é menina. Eu só fico assim, sabe? É o quê? Porque é X, Y e cromossomo, não sei o que lá. Só tá esperando as cores saírem, né? É, só pra ele. É menino, é menino. Vem aí. É isso. Mas agora, deixa eu perguntar uma coisa. Essa volta de vocês agora, quem procurou quem? Eu fui na casa dele, porque ele tinha acabado de sair de um podcast. Tava todo mundo me mandando no direct. Ele tinha saído de podcast. Ele falando no podcast que eu amava ele ainda. Eu falei, eu fui lá na porta da casa dele, que ele mora no condomínio da minha mãe. Foi aquele que ele dançou? Foi ridículo! Eu queria matar ele. Eu sou obrigada. Ele vai dançar aqui hoje também. O voo fica me mandando. Olha. Será que você não entendeu a estratégia? Ainda bem que deu certo, que agora você tá do meu lado, né? Eu não tava falando com ele não, gente. Eu não tava nem falando com ele. Você andou. Aí ele foi falando no podcast que eu amava ele. Eu fui lá na porta da casa dele. Eu falei, vem aqui, Edson. Mas olha só. Desce aqui no carro. E a pergunta? Me ama ou não me ama? Precisa ter falado assim, né, queridinho? Eu não tava com graça com você, não. Aí eu fui lá na porta da casa dele. Falei, que história é essa que eu te amo? Você fica falando que eu te amo. Ah, como se você não, né? Oi, foi uma barraca. Aí ela falou assim, mas daqui eu também não saio mais. Vou ficar aqui. Não vou embora mais, não. E ficou. E ficou. Até... Eu não tava falando sério. Você que não deixou mais eu ir embora, tá? Você fala a verdade. Quando eu ia falar que eu ia embora, você não. Fica aí, que eu não sei o que lá. Aí você... Tá bom. Mas pra mim tava ótimo, meu filho. Eu tava lá, dormia lá. Acabou que eu ia lá pra minha mãe. Comidinha, né? Mimuzinho do papai, da mamãe. Eu amo. Só do papai e da mamãe. Iniciou os dois se querendo, Camila. E tapeando. Se querendo e se fingindo. Menina, o negócio foi. Quando eu fui ver... 20 dias que eu tava na... 20 dias não. Já é 30 dias. Porque foi no dia 29, né? 30 dias lá em casa e não... Minha menstruação foi dia 23. Aí eu lá esperando. Gente, não... Tá descendo, né? Mas pra mim era normal. Porque eu tenho ovário policístico. Então, tipo, às vezes vem desregulado. 10, 3 dias. Aí o 4 dias. Ou atrasa um pouco. E eu tranquila. Mas eu fui fazer os cílios. E a menina me deixou com uma pulga atrás da orelha. Porque ela tava falando de filho pra mim. No dia. Falei, gente, o que que é isso? Ai, eu tava sentindo um negócio. Falei, vou passar na farmácia. O sinais, né? Vai pegando sinais. Que eu tava lá na casa dele. Falei, vou comprar shampoo pra mim. Na sabonete, nas minhas coisinhas. Eu falei, vou levar o teste. Aí levei, menina. Eu levei dois ainda. Porque eu sempre ia levar aquele lá que é digital. Aí a mulher falou. Ai, mas esse aqui tá saindo muito, viu? Esse outro aqui, ó. Eu falei, é, moça. Ela falou, é. Falei, tá bom, vou levar esse daí. Aí eu fiz primeiro. Quando eu coloquei o negócio, rapidamente já deu. Um positivo muito rápido. Só dei o grito lá. Depois eu fiz o outro pra confirmar. E foi. Estamos aí. E já era. Salve de palmas. Eita! É muito lindo a gente ver depois de tudo que vocês passaram, né? Acho que o Dinho, a Mirela, vocês são um casal que viveram muita coisa. Viveram como o casal vive. A gente não é... A nossa vida não é perfeita. Sim. Só quem é casado, quem é namora, vai entender que a gente passa por muita coisa. Mas só se mantém quando existe o amor. Então acho que o que nunca faltou aí era o cuidado, o amor, o respeito, a proteção. Porque mesmo separados, vocês estavam juntos. Sim. Né? Em coração, em conexão. Não, mas bem assim mesmo. Separados, a gente se vê aqui, se vê ali. Aí tinha um evento ali. Você queria saber da vida dela e ela da sua, assim? Não. Eu preferia ficar de boinha na minha, sem saber da vida dela. Sabe? Curtir a minha vida, viver a minha vida. E ela também era a mesma coisa, ela nem vinha atrás de mim. Ficava na dela, de boinha. Quando eu vi que ela tava vivendo, eu falei, tá bom, vou viver também. Vou viver. Ficava na dela, aquele, né? Mas eu não vi os stories dele, não. Desde que terminou, eu não via nada dele, não. Stories, as coisas, eu não via. Porque me dava raiva, eu não assistia nada. Fiquei sem ver nada. Agora me conta, quais são os planos da carreira? Vai dar uma pausa, né? Com o Baby agora, né? Ou não? Não tô parando nada, não, minha filha. Ninguém tá me entendendo, não. Juro. Faz um apelo já, vida. Já tentei falar, mas não. Aí ficou me comparando com as outras grávidas, eu fico como? Eu fico já desesperada. Eu falo, gente, mas o que eu posso fazer? Eu não tô aguentando, eu tô passando mal. Ah, não, porque fulana trabalhou até nove meses e não sei o que lá que a ciclana fazia isso. Eu, gente, mas eu não tô brincando, não é frescura. Eu tô passando mal mesmo. Aí tem que ficar postando, mostrando que eu tô ruim de verdade, porque não acredita. Mas eu tô tentando cumprir meus compromissos todos direitinho, tipo, vim, né? Eu tava com medo de tomar medicação pra enjoo, porque me botaram um medo do caramba, porque tinham me receitado um remédio que grávida não podia tomar. E aí, minha filha, eu tinha tomado três, não foi? Sim. E aí, eu descobri que não podia, aí eu fiquei desesperada. Eu falei, gente, não vou mais tomar nada pra enjoo. Não vou mais tomar nada pra enjoo. Hoje eu tomei, porque eu precisei vir aqui. Aí eu falei, meu, eu vou tomar esse remedinho pra enjoo, então. Porque esse foi o que o médico mesmo que vai fazer meu parto, tudo receitou, tal. Que é o meu clínio, né? Que é mais indicado pra grávida e tudo. Aí tô tomando, tal. E tô tentando, mas é que enjoo é muito complicado, porque as casas é muito fechadas. Você fez show recentemente, eu acho que foi... Fiz show, eu tô fazendo tudo. Né? Que eu vi nos seus stories. Mas você já sente totalmente diferente? Totalmente. Já sente, né? Sim, porque você já cansa mais rápido, né? E o lugar fechado também já começa a ficar mais cansada. E qualquer coisinha você já fica preocupada. Porque às vezes, por exemplo, pula a fã em cima do palco. Aí ele fala, meu, se me pegar errado aqui, putz, tomar cuidado. Palco alto. Tipo, olhar, tomar o máximo cuidado em tudo. Os fios, em volta, pra não cair. Pra não enrochar, pra não pensar. A muvuca da hora de sair do show também. Então, nessa muvuca de sair de show, esses tempos, a galera meio que, tipo, todo mundo tá lá. Você quer sair, você não vê direito, tudo escuro. Bati a barriga num ferro, que era do corrimão, da saída do negócio. Meu Deus, fiquei desesperado. Na hora, assim, eu senti que doeu e eu fui e voltei. Só que o que me deixou com medo foi o segurança. Na hora que eu falei, ai, bati a barriga. Aí o cara... Comido. Ficou louco. Aí eu falei, meu Deus, agora ferrou. O cara abriu a boca, fez isso. Eu falei, meu pai... Assustou ela. Me assustou. Já fui chorando embora. Meu Deus, eu bati a barriga. Já me mandou mensagem. Também já fiquei como desesperado. Porque eu achei que era que tinha sido uma coisa muito grave, né? Aí eu cheguei em casa. E aí, você tá bem? Você tá bem? Não, já tô bem. Tô tranquila. Foi só um... Eu só chorava. E parecia que eu tinha cometido um crime. Um medo, né? Só chorava com medo. Aí eu fui no médico, tal, tudo certinho. A gente tinha ido em dois. Aí não tinha... Porque era já de madrugada, não tinha o especialista. Aí fui lá pra aparta onde eu morava, que era maternidade. Atendia e me atenderam, tal, bonitinho. A mulher explicou. Calma, fica tranquila. Ainda tá muito pequenininho, ainda, né? É mais de boa. Quando a barriga estiver maior, aí que é mais perigoso. Como é que tá a barriga? Vamos ver. Não tá tão grande ainda. Não tá grande. É porque a mulher é magrinha, né? É porque você é magrinha, né? Vai aparecer lá no final, né? E eu emagreci muito. Ai, gente, que lindo que vai ficar. Odinho, soltei o microfone aqui, ó. Isso. Falou que já tava uma bolinha. Já tava uma bolinha, mas eu emagreci muito. É. Eu tô vomitando tanto. Pois é, então. Eu tô muito seca. Aí? Eu acho que com uns quatro meses, né? Vai estar mais... Mas como você é pequenininha. É. E você é magrinha, vai ficar bem lindinho, né? Vai ficar bem redondinho. Vai ficar bem redondinho. Agora, como que vocês lidam com tanta gente que também são casada com vocês praticamente, né? Que se metem, que opinam. Que falam que é certo, que é errado. Como que vocês conseguem? Não, a gente... Eu mesmo, em particular, recebo muita mensagem. Mas muita mensagem. Mas eu, tipo assim, eu sou uma pessoa que já tô na internet já há dez anos, então já sei lidar já com o público, já sei lidar já com o hater, já sei lidar já com esse tipo de pessoa. Então, tipo, eu leio a mensagem assim, só passo, não respondo, fico na minha, de boinha. E só faço a minha parte só, que é respeitar ela, ficar com ela de boa, tranquilo. Mas, meu, em relação a essas pessoas que falam mal da gente, essas pessoas... É complicado. É complicado, mas fazer o quê, né? Falar sempre vão falar, né? Não tem o que fazer. Tipo assim, a gente tem gente que gosta da gente, tem gente que não gosta, e enfim. Mas vocês são aqueles que procuram, tipo assim, porque tem gente que tá tudo bem, aí fica lá caçando pra ver se tem algum tipo de comentário ruim. Dona Mirela é assim, né? Amiga, você tem mil comentários na foto, mas você tá caçando ali o quê? Tá todo mundo falando bem, é o ruim. Mirela, ela fica tipo que nem... Eu vou falar aqui, porque é pra você ficar esperta, pra você parar. Ela fica no TikTok, ela fica só vendo... Gente, mas é pra eu... Tragédia. Não é! Sabe esses negócios de inteligência artificial? Ah, Mirela, eu fico esperta, gente. Aí eu corro disso, eu tô meio da peça. Lei da atração, para de ficar fazendo isso. Aí eu falei pra ela, Mirela, para de ficar assistindo essas coisas, porque o bebê pode sentir também essas coisas. Aí ela, ai... Ela entende na hora que ela não pode assistir, mas daqui a pouquinho ela tá lá assistindo. Aí eu vou olhar assim, ela tá vendo os comentários, que a galera fica falando mal dela, ela fica vendo esses bagulhos, sabe? Essas coisas assim. Não, mas não é só comentário ruim. Tem comentário ruim, mas tem um bom também. Não, mas às vezes você... Mas você sabe lidar com isso, ou você fica triste, mal? Ah, alguns ficam tristes, mas de boa. Tipo, daqui a pouco passa. Eu apago o bloqueio. Olha aí, quem fala... Meu Deus, pelo amor de Deus, que não sei o que lá. E o negócio do TikTok, eu... Tipo assim, é porque eu gosto de ficar esperta com as coisas, entendeu? Eu vejo as coisas, tipo, a... É que você fala que é tragédia, mas eu sei que é tragédia, mas assim, é pra ficar ligeira nas coisas. Fica atento, né? Pô, meu... Não, mas também, porra, já ficou atento com dois vídeos que assistiu. Ela passou o dia inteiro. Tem uns videozinhos das crianças agora que tá tendo o TikTok, que vocês estão vendo, da inteligência artificial, gente. Que falam da história que aconteceu com a criança, e não sei o que, não sei o que lá, o que aconteceu com a mãe, o que não aconteceu. Eu já fico ali ligeira, porque eu falo, meu Deus do céu, ficar esperta, que nem os negocinhos lá da... Da creche, querendo ou não. Não, eu não ia falar disso, mas... Eu fico preocupada, meu. Sim, aquela vida me dá medo. Ah, eu fico preocupada, gente. Eu já fico meio que ligeira, assim. Tem casos do povo da família, que não sei o que lá. Eu já fico assim, gente. É bom ficar esperta, entendeu? Ver as coisas bem direitinho, assim. Porque agora vai ter uma cria, e eu sou doida, sistemática maluca, entendeu? Fizer alguma coisa... Olha, eu nem tinha que pensar. Qual que é o signo de cada um? Virgem, eu odeio esse signo. É horrível. E você é qual? Gêmeos. Gêmeos, uma cara, você é geminiano. A gente, né? A gente, meu pai. Você não é gêmeos? Carlinhos, que é gêmeos. Eu sou aquariano. Você é aquário, putz. Eu também. Caraca! Nós somos aquarianos, virgem e geminiano. Carlinhos, que é geminiano. Ai, eu amo gêmeos, gente. Agora, Dinho, a gente que luta com a bipolaridade do geminiano, gente. É, isso é. Com certeza. Já o virginiano, eu falo porque o meu irmão é virgem, é todo metódico, todo certinho. Gosto das coisas organizadas. Eu sou organizado com as minhas coisas. Enfim, quem entende virginiano sabe, então eu sou exatamente assim. Mas é muito frio. Quando quer, é muito frio. A pessoa, tipo assim, parece que tá sentindo sim, mas finge que não tá sentindo nada, entendeu? Fica lá querendo se guardar. É sim, tá? Eu sei muito bem. Quero ficar bem pleno sem sim, né? Não. Ó, pra você ver como que você falou tudo agora. No cara, ela tava assim, ó. Pelo amor de Deus. Xingando os caras, todo mundo. Vindo pra cá. Ela já mudou. Quando ela saiu do carro, ela já mudou. É louca, é louca, é muito louca. É porque ela tá brava de novo. Eu desci ali na outra torre. Eu desci toda plena. Ela riu, ai, moço, cheguei. Pelo amor de Deus, vamos. Aí, ele não é aqui, não. Aí, eu virei pra ele. Eu, gente, não é aqui. Aí, ele, você tem o QR Code? Eu, QR Code, moço. Aí, eu olhei, gente, não é aqui. Ele falou que não é aqui. Eu falei, moço, não tem QR Code, não. Aí, ele falou, você vai na onde? Eu não fiz o terceiro podcast. Ele falou, não, não é aqui, não, moço. É em outro lugar ali, pra outra torre. E aí, ele falou, ó. Já vieram outras pessoas aqui também, erraram o caminho. E erraram, o pessoal tá errando, né? Já chegou aqui também. Aqui tem duas torres, né? A norte, ó. Eu virei pra ele já. Meu Deus do céu, esse Waze tá de palhaçada. Que raiva desse jeito, o GPF. Já escurachou, já, não foi? Mas você tá estressando, assim, mais fácil por causa da gravidez? Ou você já é assim? Não, assim, no dia a dia, assim, eu sou normal mesmo. Mas é só estressezinho de besteira mesmo. Eu tô ficando mais recolhida mesmo. Tô de um jeito que eu nunca fui, porque eu sou muito imperativa. Eu gosto de sair, fazer minhas coisas, não sei o que lá. E agora eu só quero ficar em casa, na minha cama, na de boa. É, eu ouvi você falando, gente, me fala alguém que facilite, só que pra vir em casa. É, porque eu não tô tentando sair muito, não. Eu assisti nos stories hoje, que eu tava assistindo os stories de vocês. E fui nos stories da Mirella, que depois vão falar também sobre isso, né? Seu Instagram, que você perdeu seu Instagram, tinha mais de 30 mil seguidores. 30 milhões. Tinha 27 milhões. 27 milhões. Eu falo porque eu já fiquei sem o meu Instagram quatro meses. Você lembra que eu falei pra você? Foi. E o meu Instagram voltou, graças a Deus, depois de quatro meses. Graças a Deus, até hoje, nunca caí, nem há de cair mais. Porque só a gente que perde sabe como é. Seu Instagram vai voltar ainda, Mirella? Não sei, que nem o Rico tava falando comigo. O dele voltou depois de um ano. Caraca! O seu já tem um ano, não. O meu ainda não tem um ano, vai fazer um ano em novembro. Vamos ver. Mas você sabe o motivo que caiu? Eu acho que é por causa do link do OnlyFuzz. Sim. Mas nem era o link direto do OnlyFuzz. Era um link que, tipo, todas as meninas usavam. Só que o que me falaram foi que você virou referência disso, o Instagram das meninas caía e elas mandavam na justiça pra recuperar o delas o link do seu, que o seu ainda tava ativo. Aí ficou nisso. Eu falei, gente, você é o meu pai amado. Tipo, não sei, né? O meu veio por causa de palavrão mesmo. Eu tinha um quadro meu com a minha sogra que era muita resenha, muita putaria e tudo. Tava fazendo eu nunca. Vocês lembram do eu nunca que eu fazia? E aí o Instagram notificando, notificando. E eu meio que ignorando. Sim. Fui excluindo. Daí eu entendi que hoje o Instagram não existe regras, né? Então eles pegam pessoas que são totalmente influentes pra poder servir, de exemplo, pra novos influenciadores. Então hoje eles pedem pra gente... Eu falei hoje pra Camila, não pode falar sobre dinheiro, sobre investimento, nada desse pra ele não alegar que você tá... Tem que tomar muito cuidado agora. Tomar muito cuidado. E o meu, tipo, aparece como excluído mesmo. Tipo, se eu for excluído, aparece como excluído pra mim quando eu tento entrar, tal, tudo. Eles não deram motivo. Eles não mandaram e-mail pra mim. Mas você tentou entrar em contato com o Instagram? Sim, a gente foi até pra Califórnia. E não deu nada? Nada. Aí vai entrar agora de novo com outro processo. Lembra que eu passei até o meu advogado pra você? Não sei? Porque eu mandei a mensagem pra você. Tô tentando resolver, tá aí. Aí depois desse 27 você fez mais outro, chamei que caíram. Eu tinha feito... Caiu e voltou. Que era o Mirela Provisório que eu tava usando. Aí depois eu fiz uma outra conta porque eu falei, meu, essa daqui tá avisada por causa do meu nome. Eles tão puxando pelo meu nome. Não sei o que aconteceu, meu filho. Até meu Facebook eles desativaram. Aí tem que mudar o nome pra... Sim. Aí eu falei, vou deixar xbadmex. Foi o user que eu consegui pôr. Eu queria colocar só a badme, mas... Tavam usando. E aí agora tô com esse. E aí, tipo, tá indo. Tá com 3 milhões e 100 mil já, né? Sim, subiu muito rápido. Em um ano. Nem tem um ano ainda. Vai fazer um ano em dezembro o perfil. Então... É, muito rápido. Bora aguardar aí. Tá com engajamento bem bom também, né? É, tá com engajamento bom. E é a prova também de que, graças a Deus, vocês podem ir pra onde for e as pessoas vão estar ali com vocês. Sim, sim. Isso que é o foda. Que a galera sempre tá com a gente. É. Galera que curte a gente, eles comentam, eles compartilham, eles seguem, eles fazem tudo. E quando você entende que você não é só número, isso é que vale. Sim, sim. Saber que o que você trabalha vale... Eu falo também, quando eu criei o meu reserva, que eu vi em um dia um milhão, dois milhões, três milhões e caraca, como assim? É porque, velho, o que a gente faz não é em vão, né? Sim. Sim, as pessoas acompanham mesmo, gostam. Você vê que é fruto de tanto trabalho, de tanta luta. E de onde veio o MC Mirella? Ah, é do meu nome mesmo. Tipo, meu nome é Mirella. As pessoas perguntam, seu nome é Mirella mesmo? E eu comecei como MC, eu comecei cantando funk mesmo. E aí, a gente começou, aí lançou esse nome. E aí, foi. Primeira música que eu gravei foi em 2016. Era RW ainda, tinha vários nomes do funk lá grande, como por exemplo, que era da minha empresa, né? Que a gente cresceu tudo junto lá. Tinha 17 quando eu entrei. Era Don Juan, MC Lan, MC Fioti, da música mais escutada, Bumbum Tantan. Ele era de lá já também. Tinha MC Lil, que era uma música que era bem estourada na época, que era do Uber. Só que derrubaram também. Vários artistas, por favor. Muitos artistas lá, começaram lá na RW. Aí depois começaram a ir pra outras, porque a RW não existe mais. Aí, GR6, Conzilla, Love Funk. Aí a galera foi indo, mas eu comecei lá. E foi daí que surgiu. E tanto você quanto o Dinho, vocês têm muitas parcerias musicais, né? De muitos cantores, pessoal do funk. O funk é uma galera generosa? Ah, eles são... Pra ser parceiro, assim? Apoiar? Antes, eu acho que antes o pessoal era mais unido. Antes era? A galera era mais unida, fazia fit mais fácil, sabe? Tipo, você chamava, ô, vamos fazer um fit. Ô, demorou. Era mais acessível, sabe? Era mais fácil. Hoje em dia, não sei. Os caras, tipo, vai te chamar, sei lá, qualquer. Tipo, às vezes não te dão atenção. Às vezes você tem que oferecer alguma coisa pra ele poder te ajudar, pra fazer um fit legal e tal. Mas hoje em dia tá mais complicado, com a era da internet que a gente tá, né? Hoje em dia tá muito mais evoluída a internet. Antigamente era mais... A internet não era tanto, mas era mais fácil. E o funk ter chegado tão longe, né? Sim. Nossa. Muito longe. Eu era bem... Eu sempre fui bem de boa pra gravar música. Tipo, me chamava... Eu ia. Depois que o meu Instagram caiu, meu filho... Eu falo... Nesse povo que eu fazia fit, né? Nossa, esse povo que eu fazia fit, gente... Não veio um me chamar direito pra me falar... Nossa, o que é que eu posto pra você? O que é que eu falo alguma coisa? Nossa, meia, tá tudo bem. Você tá bem? O que aconteceu? Meu filho, cadê esse povo? Na hora de fazer música? Na hora de estar ali? Aí tava, né? Aí quando eu tava com 27 milhões lá, ativos pra fazer divulgação e tudo, tava bom. Aí depois, agora... Cadê? Depois daí, quando o 27 voltar, os 30, 40, pra vocês... Ah, não vou tá nem mais aí, mas... Aí você filtra. Vocês só vão ver eu dando um follow lá, então. Isso é bom, porque tem muita gente que, de fato, só enxerga a gente como número. Mas é, até te tratar nos lugares meninos, eu fiquei inconformada. É só número. Tem o Silo da Peste que não me dava moral quando eu... O Lucas, vamos divulgar... Cantores já me embarraram de camarim e tudo. Meu Deus. Oi, amigo, vamos divulgar a minha música, não sei o quê. Eu digo, ai, filho de rapaz. Você tá vendo? Mas o bom é as voltas que o mundo dá. E vocês mais que nunca sabem, já viveram tantos altos e baixos, que sabem que o mundo dá muitas voltas. Dá mesmo. Agora me fala uma coisa, vocês sempre viram que quando vocês vão pro reality, vocês se afastam. Vocês entrariam de novo em reality? Eu não. Eu já falei já. Tá repreendido, né? No tanto que veio um reality aí me chamar, eu falei, não vou. Quem chamou? Não pode contar? Eu posso. Eu sou de férias com o ex, veio me chamar. Vamos. Aí aquele outro lá da Record também me chamou. Vamos, pelo amor de Deus. Eu falei assim, eu não vou. Eu não vou, não vou, não vou. Não adianta me chamar que eu não vou. E eles ficavam no WhatsApp insistindo, insistindo, insistindo. Aí eu, pra fazer uma... Eu falei assim, ó, é o seguinte. Estão me chamando pra ir pro reality. Você vai ficar comigo ou não vai? Senão eu vou pro reality. É, senão eu vou pra lá. E aí? Vou ver. Aí faz o que você quiser. Mas eu já tinha decidido que eu não ia ir. Mas, é... Não vou. Você iria, amiga? Gente, eu acho que nem tem mais qual me chamar. Esse daí novo da Record, eu me chamar também. Mas aí eu não quis. E tem aquele de casal, não tem? Eles já participaram já. Eles já participaram. Esse da Grande Conquista, me chamaram. Se tivesse um reality assim, aí eu iria. De casal, né? Se ela fosse comigo. De casal, de provas. Porque eu gosto muito de provas, enfim, dessas coisas. E tá com ela, então tá tudo certo. Só não quero ficar longe dela. Se for pra fazer um reality com ela, eu vou. Mas no Power Cup, a gente tava arrasando. Não sei por que que a gente saiu, menina. Eu também não entendi. A gente tava ganhando todas as provas, gente. A gente tava arrasando. O povo tava com raiva da gente lá. E a gente ganhava as provas, gente. Que ela veio garantir uma semana. Não, era muito, muito top. Porque, tipo assim, eu entrava com a parte da resistência, força, agilidade, rapidez. Ela também é muito rápida. Ela também tem tudo isso. Só que a bicha é muito inteligente. Ela é muito inteligente. Então, as provas de inteligência, de saber disso, saber daquilo. Falei assim, vida, ó. Tó, isso aqui você resolve. Coitado, tem um vídeo acabando com ele lá no Power Cup. Eu tô brigando com ele. Eu, por que que você não pensou? Aí ela acabava comigo quando eu, tipo... Era uma coisa que eu só tinha que pensar um pouquinho. Às vezes eu sou muito estabanado. Eu sou muito imperativo. Eu não paro. Então, já saiu, faz o... E ela... Aí quando eu volvei, eu falei, puta, eu devia ter feito isso. Eu devia ter falado isso. Mas, nas provas de inteligência, ela resolvia tudo. Mas o que é que a Fazenda trouxe de bom e de ruim pra vocês? Ah, eu acho que pra mim, a Fazenda... A Fazenda, eu trouxe muito arrependimento. Me arrependi de ter ido pra lá. Aconteceu muita coisa, muita coisa mesmo. Mas o aprendizado que foi, foi eu ter ficado longe da Mirela e ter visto que esse tempo, longe dela, me fez muita falta. Mas também me fez aprender a, meu, a lidar com todas as coisas que estavam acontecendo. E eu falei assim, meu, esse tempo não dá. Eu já não aguento mais. Mas a gente ia se vendo, se vendo, se vendo. Mas a Fazenda me trouxe muita coisa positiva também, mas também me trouxe muita coisa negativa. Tudo que eu aprendi da Fazenda, eu pego, deixo lá e vou continuando a minha vida, sabe? Porque se eu ficar remoendo Fazenda, Fazenda, Fazenda toda hora, as pessoas não vão sair daquilo, entendeu? Então, eu só simplesmente sigo a minha vida, só. Pra mim... Quando eu entrei na Fazenda, eu terminei o Codinho pra entrar. Então, assim, eu entrei bem centrado. Eu não tava com vontade de ficar com ninguém. Não era segredo pra ninguém que eu gostava dele. Eu deixava isso bem claro, levei a foto dele e tal, tudo. Acho que ele assistiu, ele viu que realmente, tipo assim... Eu fui uma pessoa muito íntegra comigo, com ele também lá dentro. Eu falava muito dele. Tinha uma pessoa lá que eu já tinha me envolvido aqui fora, que não foi pouca coisa. Foi sentimento mesmo. Há muito tempo atrás, antes de conhecer ele. E eu acho que ele viu um pouco, tipo, realmente da minha pessoa. Ele conseguiu ver de longe, tipo, realmente, acho que o que eu sentia por ele. Tipo assim, eu tentei ser o máximo de boa lá. O que me causou a briga mesmo foi porque, querendo ou não, a Raíssa me tirava muito do sério lá. Eu tentava ficar de boa com ela. Só que ela era muito nervosa. Eu amava você e a Jojo todinha. Era muito engraçada. A Jojo correndo com ela. Eu e a Jojo era tudo. A gente brigou também. No começo eu e a Jojo. Eu achava que vocês iam ser rivais. Todo mundo se resolvia lá. Tipo assim, a gente brigava com todo mundo, mas daqui a pouco tava se resolvendo. Tinha pessoas que a gente não se resolvia. Mas, querendo, eu e a Raíssa, a gente brigava, se resolvia. Eu e a Stephanie brigava, se resolvia. Jojo brigava, se resolvia. Porque a gente brigava mesmo, tratava mesmo. Às vezes era com os meninos lá que só causava, tipo, atolou. Você ali se resolveram? Se resolvemos também. Eu saí brigada com ela de lá. Acho que saí, né? É que, na verdade, tipo, a gente discutia na casa. Depois de uma semana, assim, resolvia. Era cada briga, vocês duas. Mas foi, né? Falar mais. Era cada briga icônica. E o Biel que foi fazer a fofoca pra mim lá no quarto. Ó, tá falando de você lá na sala, viu? Tá falando de você lá. Quem que trocou a calcinha no banheiro que não podia? Menino, sei lá, vai eu. E a Lidia já brigava comigo já de um tempo. É que a Luísa também. Meu Deus do céu, a Luísa era muito engraçada. E eu querendo defender a Luísa, gente. Não, é nem que o de vocês foi surreal também. Foi, não foi? Pra mim, acho que foi um dos melhores. O de vocês também. Também acho que foi um dos melhores o dela. A Jojo é um meme ambulante, né? Quando ela abria a boca pra falar, ela já... Pô, já vira. Vai comer, Mirella, que você tava me perturbando. Que queria comer. Vai comer. E eu me maquiando. Olha aí. E ela organizando a fila pra gerar o jantar, almoçar. Mano, ela é surreal. Ela é muito engraçada. Ai, era uma delícia. A gente fazia cada cango lá, gente. Sério, muito gostoso. Ai, que saudade que dá, sério. Dá saudade, mas você não voltaria. Você iria num BBB. Se o BBB falasse... Porque o BBB costuma não chamar, né, ex-realiz? Eu fiquei sabendo agora que a próxima edição, além de chamar Camarote e Famosas... Olha, eu bem boninho, né? Vamos chamar ex-realiz. Vai ter ex-realiz show. É, então. Que inclusive a Nicole Balls... Eu iria, eu posso ir, porque meu filho já vai ter nascido, tá? Ele já vai ter. Aí, ó. Meu filho nasce em dezembro. Inclusive, eu já vi algumas matérias, alguns sites falando que você já tinha sido convidada. Que por esse motivo, por você estar grávida, não vai acontecer. Houve já convida ou não houve? Não, não houve nada não. O povo gosta muito de ficar especulando, né? O povo já vai jogando. Eu vi você, eu vi a Nicole Balls e eu vi também o Rico e o Miquelites. E a Jojo todinha, o pessoal falando que eles poderiam também. Nossa. Imagina essa coisa. Imagina que ele é com o Globo, não tá? Tá. Ih. Gente, esse é de milhões? Nossa. Eu queria muito ver. E eu vou focar com a Nicole Balls, que eu sou muito amiga dela. Eu não quero perguntar ela se a verdade é o contrato. Gente, a Nicole é tudo. Meu Deus, ela tem que entrar. Ela é tudo. Ela é uma meme ambulante, é mesmo. Maravilhosa. A Nicole é literalmente. Ela é. Amiga, eu vou ter que chamar ela, porque o assunto é fazenda, na pergunta suspense. Posso chamar a produção? Música, cadê a música? Aquele momento suspense. Que é aquelas perguntas que o Brasil sempre vai querer saber. E eu e a Camila também, que aí tem fofoqueirinho. Que gosta. A gente não é baú pra guardar segredo, né? Não, não é só um baú pra guardar segredo, né, minha diva? Meu vocabulário, Luque. Olha, essa vai pra Mirela, depois tem uma pro Dinho. Essa musiquinha dá um jeito. Essa dá um gelinho. Recentemente, a gente viu você dançando uma música do Kev e Johnny, que é parceiro da Stephanie Matos, que foi tudo que aconteceu, o Brasil acompanhou. E eu queria saber se, de fato, você ouve as pazes com a Stephanie, com o Kev e Johnny, e se aí existe alguma mágoa, alguma coisa do tipo, ou já é um assunto que já foi superado? Não vou falar com a Stephanie, porque não tenho o que falar com ela. Se ela quisesse ter falado comigo quando ela tivesse saído, ela teria me mandado mensagem. Não acho que ela goste de mim. Eu não tenho nada contra ela, eu gostava dela. Antes do Dinho sair, pra ir pra fazenda, eu falei pra ele que eu gostava dela. Eu já sabia que ela ia estar todo mundo especulando lá na internet, no Instagram. Então, assim, não acho que ela goste de mim, então não tenho nada pra falar com ela. Eu mandava mensagem pra ela, eu era super carinhosa. Super fofa, é que não tenho mais meu Instagram, né? Mas eu sempre acompanhei ela, eu ficava brava, eu ficava defendendo ela. Os vizinhos lá, quando ela pendurava os negócios lá na casa dela, que o povo ficava falando... Falava, gente, que absurdo! Eu falava, meu Deus, o que você tá aguentando? Eu não sei como você tá aguentando... Eu super interagei com ela, e ela sabe disso. Então, tipo assim, eu fiquei mais chateada ainda, porque ela não me procurou quando ela saiu. E simplesmente jogou uma nota, ficou com raiva de mim, por conta da minha reação. Mas eu acho que o que ela tem que entender é que toda ação tem sua reação. Então, tipo assim, eu senti aqui fora. Quem sentiu o baque aqui fora foi eu. Só quem tava aqui fora sabe como isso foi pesado. Foi muito pesado as coisas. Eu fiquei quieta por um bom tempo, mas, mano, quando começou os negócios que, tipo, foi um atrás do outro, eu falei... Eu fiquei doida, então... O Kevin Johnny, eu conheci ele na Farofa da GK. Do ano retrasado. Eu conheci ele lá. Não fiquei com ele nem nada, mas, tipo... Ele tava meio que, né? E só conheci, tipo, de conversar. Não tenho contato com ele nem nada. A música tá estourada no TikTok. E eu fiz a dancinha. Foi isso. Agora... Nada demais, assim... É porque as pessoas ficaram especulando. Foi. Os comentários foi, tipo... Voltaram a se falar? Não. Que ela seja feliz, que dê tudo certo pra eles. É que a música ficou muito boa, né? E também a música não é... Ele e o Pedrinho. Eu sou muito amiga do Pedrinho também, da família do Pedrinho, então... Não sou possessivo, eu só protejo o meu bebê. Essa mesmo? Essa mesmo. E você, quer falar alguma coisa sobre isso? Sobre quem? Sobre eles? Então, mas eu não falo mais com a Stephanie, já faz um bom tempo, já. Tipo, uma galera da Fazenda, que era da minha edição, abandonou. Tipo, simplesmente sumiu. A galera que chegava em cima e falava sempre a mim. Dinho, tô com você. Pode contar comigo, quando a gente sair daqui. Aquela conversa toda. Enfim. Aí eu tenho raiva de um lá, que era da edição dele. Aí, todo mundo sumiu, todo mundo abandonou, ninguém... Quem? Fala. Conta, conta, conta. Aquele Vitor Pecoraro, né? Como eu falo o nome dele, eu não sei. Mas ele foi cachorro com a mulher dele lá, com a menina, ou uma aquela mulher também, gente, a Renata. Quem é da sua edição, Vitor? Como que é? Quem é o... Pecoraro? Ah, eu acho que ele era ator. Ele é ator. Ele é ator. Foi ator, ele fez... Uma novela. Aí, eu peguei raiva dele. Ele era todo amiguinho do Dinho, quando saiu. Sei lá o que... Tá uma raiva isso, né? Eu tenho uma raiva dele agora. Então, eu não falo... Agora foi que não, vem minha filha. Deixa eu terminar aqui. Eu não falo mais com ela, faz tempo já, faz um bom tempo. E... Teve uma vez que eu fiquei chateado, assim, da atitude dela, que eu tava num baile, tava numa festa. Eu tava sentado, assim, no camarote, e ela tava vindo. Bem assim, bem de frente mesmo. Eu tenho certeza que ela me viu, tá ligado? Eu acho que ela me viu. E, tipo, passou direto. Tipo, não deu um salve. Oi, tudo bem? Pô, mano. Dá um salve, pelo menos. Eu não tinha brigado com ela. Nada. Só podia ter falado um oi e tal, não sei o que lá. Passou direto. Tipo, sabe? Nem olhou. E eu sei que ela me viu, tá ligado? Então, eu fiquei chateado com isso. Mas também, já fiz uma gravação já com o namorado dela, de uma TV também, já faz um tempinho. Eles lá, a gente aqui... Não tenho nada contra eles, não. É isso aí. Pode dar a música suspense, viu, meu Deus? Mas essa música aí dá uma pressão, hein? Não dá. É aquele momento que eu falo, pode falar sobre tudo. Ai, meu Deus, será que pode mesmo? Você disse que tinha uma pra ele, uma pra ele. É, a dele eu vim um depois, só que agora a gente pode chamar pra terra. Podemos chamar pra terra, mas antes vamos falar deles rapidinho aqui, gente. Seguinte, estamos aí com o Master Cap, né, nessa temporada com a gente, que está sorteando. Agora, a gente já fez o sorteio do iPhone, né, amigo? Já fizemos agora mais dois iPhones. E agora vai ter mais dois iPhones. E, na verdade, são seis, né? E o carro também, né? Zero KM no final do mês. E o bom que você já tiver um carro, graças a Deus, na sua garagem, você pode ganhar um valor de 80 mil reais. O sorteio do carro, o sorteio do carro? Dia 14. Dia 14. 14 de junho, é isso, gente? Isso. E o bom, que você, além de concorrer a esses iPhones, você vai estar concorrendo... Ah, Lucas, ganhei o iPhone, não tem problema. Vai estar concorrendo ao carro. Lembrando que, além de você concorrer, você vai estar ajudando a casa Ronald McDonald's, que trata crianças com câncer lá no Rio de Janeiro. Então, gente, por uma boa causa, por apenas R$ 9,90. R$ 9,90. O QR Code está na tela ou o link aí na descrição, se você tiver pelo celular, tá bom? Vai lá e participa. Pode ser seu. Aê! Enquanto a Mirela vem, que aí depois vem puxar a pergunta pra terem... Foi no banheiro, bebe xiga de grávida, né? É. Bixiga de grávida é assim. Não, e ela tá bebendo água toda hora? É, então. Não, e já ela vai dar uma garrafinha. E qual que são os seus planos agora, Dinho? Então, tem... Profissionais. Nossa, vários projetos vindo. Agora, Dinho também tá no box. Entrei agora. Eu vi que tu até desafiou aquela briga do Cris. Eu conto aqui. Eita, ali foi o cabarela da peste. Já estava assistindo. Aquilo ali foi verdade? Então, mais ou menos. Alguma foi verdade, outros não. Depois que aconteceu tudo o que aconteceu lá no podcast, e aí a gente teve que vender um pouco a luta, né? Teve que falar, ó... Teve que fazer umas... Mas aquela treta aconteceu? Aquela ali foi criada pra vocês. Aconteceu. Aconteceu a treta. Aconteceu. Ele e o Lucas tentaram desestabilizar o podcast inteiro, falando um montão de coisa. E, meu... No final, também acabei falando uma coisa que também não foi muito cabível ali na hora. E rolou toda a polêmica. Sim, aí eu falei assim, bora resolver no ringue. Ih, já tinha feito o convite também. Aí eu aceitei na hora. Saúde, minha vida. E, meu... Nossa. Obrigado. Então, aí eu aceitei na hora o convite. Eu já treinava. Eu gostava muito de treinar, no tanto que eu comecei a treinar quando foi antes de entrar pro Power Cup. Porque, como era um reality de provas, então eu precisava muito de condicionamento físico pra poder fazer as provas. Então, eu queria ficar na bala. Aí eu comecei a fazer muito aula de boxe. E aula de boxe, ele tem muito condicionamento físico, que eu já tinha vontade de fazer. Enfim. Aí tem as músicas novas também pra sair agora. Várias músicas novas. Tem videoclip pra sair. Mas eu tô muito, muito empolgado com essa próxima luta que vai vir agora. Pode falar com quem que vai ser? Pode, claro. Pode mesmo? É até exclusivo, inclusive. Exclusivo aqui, ó. Olha! Amamos exclusiva. Amamos exclusiva. Primeira mão, hein, meu povo. Então, ó, dia 26 de agosto. Vai ser aqui em São Paulo. Vocês estão convidados, a plateia tá convidada. Vai rolar mais um Fight Music 3 agora. É Dinho e MC Livinho. Caraca! Mentira! Que legal! Sim, vai ser Dinho, MC Livinho. Aí já prepara, né? Sim, aí popó. Aí agora a gente não sabe se vai ser o Bambam, se vai ser o Naldo, se vai ser o Vendiz. Os caras estão nessa treta ainda. Mas dia 26 de agosto, já tá confirmada a data. Vai ser aqui em São Paulo. Vai ser muito top. Seu sucesso. Nossa, eu tô treinando demais. Vou ter que deixar a bichinha em casa pra ir treinar. E depois eu volto, ela tá como lá? Corrido. Ô, meu divo, não me chama não no final do pod pro ring, viu? A não ser que eu vou pra levantar a plaquinha. Não tem aquelas gostosas, né? Você vai levantar a plaquinha. Não me chama pro ring que eu não vou não. Porque ele tem maneira de ir pro pod do povo. E no final chama o povo pro ring. Aqui, meu filho, meu ringo, eu vou segurar a plaquinha, viu? Não, mas é isso. Eu tô muito empolgado, eu tô treinando demais. Tô focando muito nisso. É mais uma etapa da minha vida que eu quero entrar de cabeça nisso. Eu faço várias coisas. Eu dublo, eu canto, eu danço, eu jogo bola. Agora eu comecei a lutar também. E é isso. Agora eu não quero levar ela no dia. Porque senão ela vai ficar desesperada. Não bata no meu homem, não bata. Não bata nele. Tchau, pelo amor de Deus. Tô vendo ainda, não sei. Nossa, não tenho a cabeça pra ver se é essa coisa não, gente. Pelo amor de Deus. Tome daqui, leve daqui, Jesus amado. É um esporte de 100% contato, né? Então, tipo... Com o Cristian você ganhou. Sim, ganhei. Aí eu levei o cinturão, né? Eu fui campeão do evento. Aí agora é uma defesa de cinturão. Se caso eu perder, aí ele, né, passa pra próxima fase. Aí entra outro lutador pra poder tirar o cinturão dele. Mas tá sendo igual aquela dança do Sabadão? Sim. Vai vir, vai tomar porrada e não vai levar cinturão nenhum pra casa. Vai ficar em casa esse cinturão que eu tô treinando demais pra isso. Tô focando 100% nisso. E se Deus quiser... Tá, Maria, gente. Já deu tudo certo. O recado foi dado, viu? O que é isso? Mirela nunca me viu desse jeito. É a primeira vez que ela me vê desse jeito. Tipo, ela me viu muito centrada na minha carreira musical. No estúdio. Tanto que ela sempre esteve comigo no estúdio. Ela ia pra todo lugar comigo. Acompanhava videoclipe. Só que agora, como ela tá grávida, tem que ficar mais em casa, tem que se poupar mais. Aí eu tô saindo pra treino, eu tô fazendo... Às vezes, ó, se você for ver bem, eu tô com o vermelho aqui. Com marca, né? É o sparring, né? Que é tipo assim, todo dia treina, dois a dois, e toma porrada. Às vezes eu chego em casa, vermelho. Aí ela, Dinho, pelo amor de Deus, o que é isso? Não sei o que lá. É bom pro Enrio passarinho aí, né? Porque o pai já tem um pai, meu filho. Já vai proteger já os perigos da vida. Vou ensinar ele. Jesus, você não vai ensinar a... E o menino também. Deixa quieto, né, menina? Deixa quieto, né? O menino vai voltar cheio de problema pra escola, que brigou na escola e não sei o que lá. Não, não. A gente vai ensinar ele correto, direitinho, pra não brigar na escola, entendeu? Só pra se defender. Só pra ficar de boa, né? É, entendeu? Mi, você tinha uma tatuagem? Tá aqui ainda. Você tava tirando, tá? Eu tava tirando, não saía não. O amor é tanto que não saiu a tatuagem. Não dá. Gente, a mulher falava pra mim. Não tinha laser que tirava. A mulher falou, tem um pigmento aqui, que eu acho que é marrom, e não tá saindo, só tatuagem, viu? Falei, moça, como assim? Tanto que, tipo, tá meio apagada, mas ainda tem. Dá pra ver? Calma. O Dio não saiu do jeito nenhum. O Dio não saiu. Gente, quando a mulher falou pra mim, eu já tava na terceira sessão. Ela falou, nossa, mas tem um pigmento, acho que é marrom. Não tá saindo, não. Ficou clara, mas tá aqui ainda. Ah, tá aí mesmo, tá aí mesmo. Intacto. Gente, é o Dio todo dia real. E você vai querer retocar ela? Não. Vai retocar assim. Que retocar. Tá feio, vida, tem que retocar. Eu tô tirando todas as minhas tatuagens. Pois é, você tá tirando mais, né? Eu tenho dela também até hoje. Tô fazendo depilação a laser. Anos e anos eu tenho essa daqui. Dela e da nossa cachorrinha. Ô, Mariana, você fez quantas sessões pra tirar ele? Três. Três. Caraca, a sua, você não fez nenhuma não pra tirar? Ela e a princesa. Aham. Que é a cachorrinha de vocês, hein? Ele não fez pra tirar, não. Aí eu nem fui atrás pra tirar, porque eu já sabia que ela ia voltar pra minha vida, né? Ah. E tinha tanta certeza, né? Poder da mente, né? Tanta certeza que... Lei da atração. É a maneira que teve o trabalho de tirar o homem. Não era pra ter tirado. Sofrendo lá de dor. Mas é que eu tô removendo várias também, porque eu tô fazendo depilação a laser. E também as do braço. Vou te falar, eu não gosto da maioria. Você se arrependeu. Fiz muito nova, com 17 anos. E aí, tipo, aqui, ó. Aham. Uns desenhos, sei lá. Não gosto mais. Aí eu queria fazer umas coisas novas. Aí eu tô removendo pra poder fazer de novo. Gosto, senti dor, hein? E vocês, hein, Tatu? Loucura isso. Eu tenho. Eu tenho. A câmera aqui não tem. Eu não, eu tenho. Você tem? Uhum. Eu tenho aqui, tem aqui, porque eu já tô coberto. Eu já tô comportado. Ah. Eu sempre me periguei aqui. Mas quem quer fazer mais ou já parou por aí? Eu quero fechar esse braço aqui. É porque o pessoal fala, Lucas, você não combina. Eu não combinava com brinco também. Como ficou linda, eu digo, ai, tô não combinando com nada quando eu uso. Dá uma mudada, né? Aí dá uma mudada de calma. E eu acho massa tatuagem. Esse aqui é tudo tatuado. Da cabeça aos pés. Eu tenho quase 80% do corpo já tatuado. Tudo tatuado. As pernas, tudo. Chega, né? Coxa, a parte de trás, tudo. Tudo tatuado. Então, pra você, não é dor, é prazer. Eu gosto. Gosto muito. Por isso que eu até dei uma parada. Porque quando eu começo, eu começo a tatuar, tipo, a semana inteira e faço uma atrás da outra. Aí, às vezes, não sobra espaço. Aí, agora, eu deixei um espaço nas costas, né? Todinha. Nas costas eu tenho o livro. Os braços tudo fechados. O pescoço, a cabeça, a parte de trás também já tem fechada. Aí, a próxima tatua agora é da nossa filha, né? Vendo o fio, né? Vamos ver qual que vai vir. Essa vai ser. Deixa os dois. Você também tem que fazer iguais. Você também tem que fazer, né? Sim, vou fazer. Com certeza. Iguais, né? Sim. Ela tem aqui no dedo também, ó. Aqui, ó. Di. No dedo. Não tem jeito. Se ela for tirar do braço, tem no dedo também. E no dedo dói como uma porra. Eu falo porquê isso aqui, eu nunca pensei em tirar, porque só pra fazer doeu tanto. Não, no dedo eu não tenho. Dói mesmo. Dá uma ardidinha, né? Dá ardidinha. Vamos chamar ela? Vamos. Vamos chamar ela? Gente, chegou aquele momento que a gente ama. A produção é uma musiquinha certa que a gente ama. Aonde você aí de casa também vai ter oportunidade de estar aqui com eu e Camila Loures e esses convidados especiais, Dinho e Mirela. E a nossa plateia chegou a hora, que é aquele momento especial. Inclusive, você que está aí de casa nos assistindo, é só a nossa equipe entre em contato com você e você de qualquer lugar do Brasil pode estar aqui com a gente, conhecer o nosso lugar, nosso cantinho. Não fazer foto, fazer um... Curi! E quem vai perguntar? Vem pra cá, meus melhores. A minha diva é gostosa, vem. Vamos lá, hein? Tudo bem? Diga seu nome. Fala seu nome, da onde você é e o que você faz na vida. Meu nome é Priscila, eu moro no Campo Limpo e eu queria falar pra vocês, né, que eu torço muito por vocês e que sempre que vocês postam alguma coisa na internet, muita gente vai lá criticar, falar coisas ruins, né, e eu vou xingando um por um, né, todo mundo vai cuidar da sua vida, né, vai caçar o que fazer, você não paga a conta deles e eu tenho orado muito por vocês e espero que vocês continuem bem, certo e... Obrigado. E estamos muito felizes. Muito obrigado. E não lembra o que você fala, não. É isso, é esse tipo de apoio que deixa a gente muito mais forte, deixa a gente muito feliz, porque a gente lê tanta coisa ruim na internet que quando a gente ouve, não lê, quando a gente ouve da pessoa, é totalmente diferente. Muito obrigado. E é isso que a dona Miriam, ela deve focar. Obrigada, irmão. Não é, Dinho? Não deve ficar correndo atrás do... Sim, Dinho. Obrigado, viu, meu amor? Obrigada, viu? Só não faz ela, só não faz igual ela, vai lá e começa a responder todo mundo, sai xingando todo mundo. Ela vai lá e faz isso por você, ela te defende, vida. Já brinquei tanto com o seguidor também. Porque eu falo que a gente não é robô, né? Não tem como a gente ver as coisas e ficar nessa. Verdade. Você tá do estiloso, com óculos. Ó, tá do estiloso ele. Oi, meu nome é João, sou lá de Osasco. Osasco. A minha pergunta é para os dois, vão ser duas. Pra Mirela é, na época que você foi pro de férias, surgiu uma notícia aí que você teria pago uma multa pro Dinho, pra eles não colocarem o Dinho lá dentro. Aí eu queria saber se é verdade ou se é fake news. E pro Dinho, vocês estavam separados e tudo, né? Como foi a sua reação ver a Mirela lá dentro e tudo que ela fez lá dentro? Tá, vai começar, né? E aí, meu filho, arrasou o meu livro. Então, quando me chamaram pro de férias... Obrigada, meu irmão. Quando eu fui pro de férias, eu falei que eu até iria, mas se o Dinho não fosse. Por quê? Se ele fosse, a gente ia se matar lá dentro. Ele deu. E assim, eu não tava preparada pra isso. Eu ia passar muita raiva e dor de cabeça. Eu fiquei esperando o Dinho. Eu assisti muito. Não ia dar certo. Eu ia ser babado. E eu vou falar uma coisa pra você, viu? O que que foi? Me chamaram pra ir. Eu sei. E eu não fui porque eu não quis mesmo. Eles que iam ter que pagar a multa pra mim, se levassem ele. Gente, eles iam pagar a multa pra ela e queriam me pagar ainda. Ó, a gente vai pagar tanto pra você entrar. Eu falei, não quero. Porque mesmo que ela não concordou, eles iriam fazer isso. É. Pra você dar o que falar. A pergunta pra mim, como que foi eu ter visto ela lá dentro, né? Primeiro, não acompanhei o programa. Eu só via só na internet, só, né? As fofocas, tudo que passava, só assistia na internet, as páginas de fofoca postando. Mas eu não acompanhava, não via nada dela lá dentro. E até hoje eu não vi, nem quero ver. Eu vi algumas coisas que eu não gostei, né? Que eu fiquei triste. Meu Deus do céu. Eita. Minha vida. Tô fazendo alimentação, comer de três em três horas. Deleitinho, né? Mas eu não procurei, tá, né? Porque quem procura, acha, né? Então eu fiquei quietinho na minha, fiquei de boinha. Mas você viu as fofocas. Mas eu ia falar isso agora. Mas quando eu vi... Coração, coração tá... Bate aquele sentimento, bate aquele negócio no coração. Mas aí, já passou, já. Já foi, já tá tudo certo. Hoje já tá mais tranquilo. Mas é complicado. Até hoje, eu confesso que quando eu vejo assim, sem querer algumas coisas, eu fico meio assim ainda. Você participou com um amigo meu. Você participou com um amigo meu, que é o Lucas Albert. Então acompanhei tudo. Eu amo o Lucas. É sério. Ele é muito engraçado. De verdade, eu morria de rir com ele, sério. E na figura. Menino, a gente morria de rir, sério. E ele fazia uns drinks lá pra mim. Eu amava. Falava, Lucas, vamos beber hoje. Vamos beber. A gente bebia todo dia naquele lugar. A gente parecia um negócio. Trinta dias de pura cachaça. E o Lucas fazia uns drinks doido lá. Pegava, cortava laranja, era com limão. E que não sei o que, lá, morango. Eu, menino, você é barman, né? Você tem uns dots, né? Eu falo pra ele, mas você foi pra tudo. Menino não ia pegar ninguém. Nem pra pegar o povo. Ela só pegou a bifão. E deu um beijo na... Ele pegou a bifão e levou a bifão pra Sweet Master e foi um... E é como é o nome dela, daquela bonitona, do cabelão? A Lumena. A Lumena. Que ela autorizou o Albert a participar. Ela autorizou, ela autorizou. E a ex... Menino, lembrei agora, no penúltimo dia, esse Lucas, debaixo do cobertor com a Lumena lá. Com a Lumena. Meu Deus do céu, eu assim, gente, o que é isso? O Lucas aqui, o Lucas... E ele lá, minha filha, aproveitando. Ele adora. É o real que é fácil de gravar ou é muito difícil? Fácil, o mais fácil de tudo, gente. Só que o que causava lá, pra você fazer cocô e xixi, gente... É terrível. Não tinha porta. Você tinha que fechar, avisar o pessoal que você ia no banheiro, porque senão você não tinha privacidade. E mesmo assim, na primeira noite, gente, o povo... Pra se acostumar, querendo fazer o número dois lá, meu Deus, imagina a vergonha. Porque tudo apagado, já de escuro à noite. Aí, do nada, um ploc. Porque dava pra escutar, gente. Era muito babado. Aí tinha um truque já com as meninas. Uma ia pro banheiro com a outra, aí uma ia usar o vaso, a outra ficava com o chuveiro ligado lá, tomando banho já. Aí terminava, já corria pro chuveiro a outra pra tomar banho, e aí pronto. Já ficava tapeando. Já tava tudo certo. Aí meio que era assim. Mas foi um dos realities mais de boa de gravar, porque não tem obrigação. Você não tem obrigação de fazer nada. Tipo, você só tem os dates pra ir, que é maravilhoso, é muito legal. São os passeios que eles colocam pra gente fazer. Tem... Aí tem a suite master, às vezes toca o tablet. E é isso, só cachaça o dia inteiro. Meio dia eles já estavam lá, ó. Adoro cachaça, vai. Nossa, deve ser o programa mais fácil, porque... Na fazenda, filho, o primeiro toque é cinco e meia, seis horas da manhã. Já era. Se você não levantar, é punição pra todo mundo. Pra você, alguém que acorda cedo? Oi? Você acorda cedo, normalmente? Eu acordo. Às vezes, assim, quando eu tô, que nem agora, eu tô no foco de acordar cedo, pra poder se alimentar, pra poder comer. Então eu tô acordando mais cedo. Mas eu sempre acordei. E você, Bruna? Eu sempre acordo primeiro com ela. Eu até acordo cedo. Eu só acordo só depois da meio-dia, onze horas. Tamo junto, minha filha. Às vezes acontece também de eu acordar com dez horas. É porque eu durmo tarde, gente. Sim. Às vezes a gente troca a noite pelo dia, né? Ela já, tipo, no show, né? Já tá acostumada já, até desacostumar, porque agora ela tá mais tranquila. Pior que agora você tá dormindo cedo, ela tá dormindo cedo agora, tá acordando cedo, tá acordando um pouco mais cedo. Hoje eu acordei umas onze horas, olha. Eu vi a Mirela postando uns stories hoje, aí, tô enjoadinha, vou tomar um negócio. Eu digo, meu pai do céu, acho que a Mirela e o Dino vão pro palco, não. Eu já fiquei com a mão na cabeça. Não, a gente vai. Pode ir, eu sei. Não, hoje ela tava mal. Eu já tava. Vomitou. Aí tive que ficar lá com ela, antes de ir pro treino. E aí, vai dar tudo certo? Vai, vou ficar aqui a tarde inteira. E a noite a gente vai. Eu descansei, aí eu acordei, me arrumei, tomei o remedinho e tal. Aí, viu. Dirigindo ainda, viu? Dirigindo, gente. Eu falaram isso quando chegar, eu fiquei chocada. Volta, meu filho, você dirigindo. Já tá bem aqui, daqui a pouco vai mais tarde. Porque senão eu passo um mal. Você acha que ela deixa? Deixa não. Não, quero ver deixar. Senão eu vou passar mal, dentro do carro. Vou parar do cu, já tá de vomitar. Já fica. Eu tô passando mal junto com ela, desculpa. Não, tá. Eu tô passando mal junto com ela. É mesmo. Falaram, assim, que os homens, às vezes, ficam enjoados. Acontece. Na verdade, os dois estão grávidos, né? É uma sensação aí. Eu tô sentindo, tipo assim, eu entro no meu carro pra ir, porque o Gigas tá comigo, então ele vai dirigindo, e aí eu vou do lado. Meu, eu entro no carro, ele sai da garagem, desce a rua, já tô enjoado. Eu chego no trem enjoadaço. Chego em casa enjoado. Eu não, tipo, eu gosto de... Sim. Tô enjoando disso também. Não tô gostando. Não pode. Então, quer dizer, ela não pode. É, ela não pode. Então, ela fica pra lá. Qualquer cheiro, eu tô já... Nossa, eu odeio o cheiro. A questão é que tá me enjoando também. Uma coisa que eu amo. O Guilherme, que tava aqui, fuma cigarro, né? Aham. Meu Deus, eu não tô suportando o cheiro. É, então. A prioridade vai mudando. Não tô suportando o cheiro, sério. Eu fico mais já querendo vomitar, passar mal horrores. Qualquer cheirinho, parece que tá tudo... É, vai começar agora. Tudo, né? Tudo enjoou. Ela falou, antes de sair lá, você passou perfume? Falei, não. Passou desodorante? Falei, passei, mas é um sem cheiro. É tranquilo. Aí, não tem que ficar sem nada agora, do lado dela. Shampoo? Não pode nem shampoo. Mas tá mais, agora tá mais de boa. É, agora tá mais tranquilo. Perfume, eu ia ter que ficar trancada com você dentro do carro lá, e você, né, lasca um monte. Mas, shampoo já tá mais de boa agora. Eu tava tendo que passar shampoo de neném na minha cabeça. Eu tava muito enjoada do cheiro do shampoo também. Mas agora, acho que o cheiro já deu uma... Tá mais de boa. Eu sou a pessoa que me enche de perfume. Eu sabia que você ia vir... Eu vou passar bem pouquinho perfume. Passei só no subaco, pra não feder. É isso. E bem pouquinho, assim, do negócio de grávida. Não me enjoou, não me enjoou. Se não, a mulher vai embora, o dia vai embora. De perfume de ninguém, aqui. E a entrevista acaba na metade. É isso. Mi, deixa eu te perguntar. Como é que tá a sua questão? Você fez as pássias, conversou com Ingrid. Não. Não conversou com ela? Não. Tipo assim, quando eu saí, eu conversei. Eu contei pra ela, né, expliquei tudo. Ah, porque primeiro, te férias, vocês gravam e depois que saem. Então, quando você voltou de lá, você contou. No primeiro dia que eu peguei o celular, já falei, vou rolar. Vou falar, vou falar, vou falar. Eu já fiquei louca. Mas assim, eu não tiro a razão dela de nada. Eu faria até pior. Tipo, tudo que ela fizer, eu ainda vou achar pouco. Então assim, eu sei que eu, tipo, vacilei. Mas aí você pediu, você contou pra ela, pedindo desculpa e tudo mais, e ela não entendeu. Tipo assim, eu acho que ela entendeu, mas não... Não tem sentido a gente ficar junto mais, entendeu? Eu e a Ingrid ficava. A gente começou ficando. E aí, depois a gente foi ficando mais amiga, mais, tipo... É, né? E aí, tipo, meu, não sei... Rola o sentimento ainda, né? Não sei. Mas rolava, tipo, quando a gente era amiga, mas... Sim. Eu me lembro, você é bissexual. Sim. A gente ficava. E aí, tipo... Quando eu fui... Nem passou pela minha cabeça aconteceu o que aconteceu lá, né? Porque foi um beijo. Ele me beijou, eu tava vendada. Tipo, eu nem vi que era ele. Aí, depois, eu não sei o que o outro tinha feito lá pra me irritar. Falei, peraí, que eu sabia que ele não gostava do outro lá. Falei... Vingativa. Na hora. Vai brincar com uma pessoa vingativa? Aí eu fui lá e dei um beijo nele. Mas, tipo, foi tão rápido também. Não, depois que eu fui pensar que eu fiquei caducando quando ele fez a primeira vez, eu xingava ele. Eu falava, olha, você fez isso, fez aquilo. Aí depois eu fui lá e fiz merda também. Mas também é muita cachaça, é bebida, você fica lá com o povo. Aí depois você vai parar pra pensar. Mas já fez a merda também? Não devia ter feito. E aconteceu. Então, tudo que ela fizer, eu ainda vou achar pouco. Não tira razão dela de nada. Eu tenho senso e vergonha na minha cara. E é isso. Mas eu acho que nunca mais vai voltar a ser o que é. A ser comberante. Nunca. Nunca. Igual eu falei pra vocês, toda ação tem sua reação. Então agora eu que arco com as minhas consequências. Uhum. E como que você lidava com a bissexualidade da Mirella, assim? Você já teve um fetiche de dizer, a Mirella quer você contra a mulher? Nunca passou na sua cabeça. Não. Sempre teve ciúme. Nossa, bem lá atrás a gente, né, não que a gente tentou, mas a gente pensou em fazer isso. Só que não tem como, né? Ela é muito ciumenta. Aí não dá. É ciumenta pra caramba, como que faz? Né, vida? Não dá certo, não. Ai, com ele não, com ele não... Eu ciumenta, eu não consigo não. De verdade, eu já ia pirar, eu acho. Eu tenho que ficar vendo você e conta. Não dá, né? Não dá, né? Eu não acho que você gosta muito. Quando você tá na curtição, tá conhecendo... Eu acho que é de bom. Mas, meu, ele foi um sentimento tão rápido que eu criei e, tipo, uma coisa totalmente na minha cabeça, assim, já formada, que, tipo, fazer um bagulho desse pra mim, eu acho que, tipo, eu ia totalmente... Ia ser, tipo assim, acartada pra, tipo assim, não te quero na minha vida. E você tem ciúme também? Porque eu ia ver aquilo e ia ser... Eu tenho, sou muito ciumento. Mas, hoje em dia, eu também já sou mais centrado. Antes, eu tinha uns ciúmes bestas, sabe? Aqueles ciúmes bestas de você ficar... Ah, não faz isso, não faz aquilo e tal. Mas aí, conforme foi passando os anos, a gente vai entendendo que não é bem assim. E eu sou tranquilo. Eu tenho ciúmes, mas eu sou... O meu ciúmes, ele tem a hora certa de acontecer. Ela é muito de boa. Mas a nossa separação também foi boa por conta disso. Eu tinha muita posse dele, tipo assim... Nossa, é um ciúme chato. Hoje em dia, tipo, meio que, tipo... Vê isso, não vai. Não, 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 vai fazer merda, tá bom, tchau, vamos embora. Não fico mais naquela coisa remoendo, entendeu? Ai, vai fazer alguma coisa que não me agrada, a gente não vai entrar no consenso. Então é melhor cada um pro seu lado, pronto. Hoje em dia já é assim, foi bom por conta disso também. Porque antes era um negócio de, tipo assim... Não faz isso, não faz isso, briga e briga e briga. E, tipo, não quer se separar, não quer ficar separado. E ficava naquela coisa... Era muito tóxico, tipo... Vocês brigavam, mas não mudavam, hein? Sim. Sim, aí o tempo... E apertava muito, era muita cobrança, muita coisa. Aí hoje em dia, meio que, tipo, não tem mais essa parada. Tipo, se for fazer alguma coisa que não me agrada, ou se eu for fazer alguma coisa que não agrada a ele... Mas pronto, nenhum vai morrer se não tiver um do lado do outro. Se for pra ficar junto, vai ficar junto no ok. Os dois se apoiando, os dois fazendo as coisas certas. Um tentando ser bacana com o outro, ver o lado um do outro. Porque antes meio que não tinha isso, tipo... Antes era, tipo, o ciúmes era mais ou menos assim. Ela ia fazer show, ela botava uma roupa super, hiper, mega culto. Eu, pelo amor de Deus, Mirella. Isso era o tipo de ciúmes. Aí, quando eu tô, sei lá, treinando, e não chegou na hora que ela falou. E aí, Dinho, pelo amor de Deus, esse era o tipo de ciúmes, sabe? Não era aquela coisa, tipo, ah, eu tô mexendo com mulher, ou tô olhando pra mulher, ou ela tá fazendo isso. Era sempre aquele ciúminho bença, sabe? Que, tipo, coisa de cuidar mesmo do outro, sabe? E como ambos são artistas, vocês acham que isso é mais fácil ou mais difícil? Ah, eu acho que, por um lado, é um pouquinho mais difícil, né? De lidar com essas coisas, às vezes, né, vida? Ciúmes, é. Porque tanto você é assediada, como você é muito assediada. Então fica aquela loucura. Sim, fica um pouco mais difícil mesmo. Mas a gente, eu fico na minha, né? Ela também fica na dela. Antigamente, as meninas se jogavam mais. Hoje em dia, todo mundo já é mais posturado, todo mundo é mais tranquilinho. Quando vem, é emocionado, é emocionada. Mas antigamente, acho que eles faziam de pirraça, antigamente. A pessoa vinha, se jogava pra cima de você, dava em cima e fazia isso, fazia aquilo. No show dela, os caras queriam ficar dando tapa na bunda dela, queriam, sabe? E eu, e eu assim, tipo, e eu tinha que ficar na minha. Não é porque o cara fez isso que eu ia... Então eu tinha que ficar... Mas o segurança também, fio... É, foi você? Pera aí, então. É, já sabe. Ela também decorava a cara dos caras, pô, foi aquele, ó. Ele fio de uma égua, né? Pega ele. E vocês acham que... Porque tanto a Mirela como o Ninho também tem OnlyFans, né? Vocês trabalham com o corpo também de vocês. Há muito preconceito? Ou é algo que vocês entendem que, tipo assim, não, velho, é um trabalho, é maneiro, eu ganho meu dinheiro aqui, não tô nem aí. Mas como é que vocês fazem isso? Tem preconceito, sim. Hoje mesmo eu tava vendo um vídeo no TikTok, a pessoa se referindo, tipo, julgando muito quem faz, sabe? Eu não faço esse tipo de coisa porque eu nunca... Enfim. E até as pessoas meio que assim, eu acho que meio que muita gente meio que olha meio diferente agora hoje em dia, sabe? Meio torto. Meio... Mas assim, eu acho de boa, eu nunca escondi isso de ninguém, tipo, eu fazia mais conta de tudo. Eu tô... Tá um pouco parado porque, né, eu não tô mais divulgando, mas ainda tá lá, tá aberto e tal. E é isso, meio que tipo assim, a gente aprendeu a lidar com isso. Mas se eu não tivesse feito, eu não teria hoje o que eu tenho. Tenho três casas, dois carros, graças a Deus, também as coisas, entendeu? Não ia conseguir ter dado casa pra minha mãe, entendeu? Tem minhas coisas... Você não tá fazendo mal a ninguém. Não tô, sabe por quê, gente? Música. Dá dinheiro sim. Mas quando você tem pessoas que realmente cuidam direitinho pra você, entendeu? Porque porcentagem é uma parada louca. E quando você assina contrato, quando você é muito nova, você não tem noção, não vê as coisas direito, as pessoas sugam você até o último, entendeu? Então, tipo assim, se eu não tivesse feito isso, eu ajudo rápido, eu não teria minhas coisas hoje em dia, porque era muito ruim. Tipo, eu via todo mundo... Meu, tipo assim, minhas músicas... Não tive música, tipo assim, que nunca foi sucesso. Teve música minha que foi sucesso. Tinha uma piranha, mega falciane, quer mais... Várias. Tô passando rodo. Tem várias que estourou, entendeu? E meio que assim... Cadê? 360, a Ice também, que era com o Luke. Tipo, meu... E aí, cadê as minhas coisas vindo? Porque todo mundo tinha... Você vê empresário cheio das coisas, o povo tudo cheio das coisas lá. E aí, e os artistas? É sempre assim, né? Tipo, ficar aí morando de aluguel até quando? Aí fui abrir minha parada, graças a Deus, né? Não quiseram porcentagem, porque tudo que é porcentagem, né? Porque foi uma briga pra eu sair de uma empresa por conta do meu Instagram. Eles queriam meu Instagram de qualquer jeito, queria porcentagem do que eu ganhava com o meu Instagram. O Instagram quem subiu foi eu. Quem levantou, fazia conteúdo tudo, era eu. E tanto que por conta do meu nome, da minha imagem no Instagram, agregou pra imagem da empresa, automaticamente. E vocês ainda querem sugar a gente aqui, artista? Porque tem gente que é assim, eles querem porcentagem até do Instagram do artista. Gente, isso não... Ó, vocês que são artistas, gente, vocês abrem o olho de vocês, viu? Não deixa. É música, música é música. Seu pessoal é seu pessoal, não existe isso. Não é porque você é um artista, você é conhecido, que você não tem sua vida pessoal também. Seu Instagram é seu, é sua rede social. Não existe isso. Se é canal do YouTube, se é... Se é alguma coisa que pode ser assim, conversada agora, porra, se eu... Ai, meu Deus. Algo pessoal, né? Algo seu. Pessoal. Algo seu. Sim. Queria ter senha, gente. Meu Deus, você tem conversa pessoal ali, não é assim. Eu lembro que uma vez você falou pra mim, você lembra, na casa da Deolane. A gente tava fazendo um evento juntos com mulheres, eu, você, eu trolei pra galera. E você falou assim, amigo, eu prefiro hoje, tipo assim, a música é só minha arte. Mas eu ganhei dinheiro com all the fans. Eu tô muito... Eu preciso suar meu nariz. Vai lá, amigo. Vai lá. Eu gripei hoje. Eu ganho dinheiro com... Você ganhei muito dinheiro com all the fans. Foi, eu ganhei dinheiro com all the fans. Mais que a música. Mais de... Mais de... Muito mais, gente. Tipo assim... Gente... Mais de 5 milhões. É que ela falando assim, vocês não conseguem ter a dimensão da parada. É, eu não tenho. A dimensão é o seguinte. Abriu, a parada começou a bombar. Mano, é muita grana por dia. Por dia. Quanto por dia? Quando eu abri, eu lembro que em horas já foi 100 mil que vendeu. E você foi nas primeiras, que o pessoal também começou a pegar você como exemplo. Sim. Oi, a Mirela tá ganhando. Eu tenho amiga minha aqui, louco pra fazer. Nossa, eu vi a Mirela numa entrevista falando que ganhou não sei quanto. Eu quero fazer também. Isso acabou sendo exemplo pra muitas mulheres que queriam fazer também. Sim. Isso tipo, em horas. E aí, tipo, quando tudo lançamento, tudo, tudo que é que nem vocês veem a Viih Tube. Ela lançou a marca dela, acho que em 2, 3 dias, ela faturou 2 milhões. Tudo que é um lançamento bem planejado, quando lança, bomba. Depois as vendas vão caindo, mas vão continuando. Não é a mesma coisa, o mesmo ritmo. Mas continua. E é desse jeito que eu tô. Tipo, minhas vendas continuam, mesmo eu não divulgando, porque eu não posto mais. Isso é. Mas tá lá. O meu também, não posto já faz 9 meses, que eu não posto mais nada. Mais nada mesmo, tá parado. Mas a parada continua. É porque tem pessoas que é do possível. Assinando, a galera vai assinando e o dinheiro vai caindo. No próprio conteúdo e procura. A gente quer assinar, quer ver. Eu não preciso acabar divulgando. Mas se você divulga, obviamente, vai gerar mais curiosidade e vai ter mais retorno. E eu sempre der vontade, minha filha, faço um. A gente, já aproveitando aqui. Eu não vou ficar gostosinho disso. Às vezes eu fico, me olhando um espelho assim. E é o que eu sempre falo, você não precisa postar nada explícito. Por exemplo, eu sei que tem gente que posta nos atos, né? Deixa eu sair aqui, licença. Eu não faço isso nos atos. Tipo assim, a minha são só fotos sensuais mesmo. Eu sempre falei sobre isso. Você nunca postou completamente nua, não? Não, assim não. Sempre sensual. Sensual, tipo uma roupa mais um pouquinho transparente, por exemplo. E você, Dina? Também. Sensual. Mais sensual. É, nos atos assim, nunca teve essas coisas. Mas eu sei que tem gente que faz também. Então, basicamente é… A gente vai fazer um Nevida. É isso. A gente tem que fazer um ensaio juntos. Vamos fazer um ensaio juntos. Vamos fazer um ensaio pra gente soltar. A gente vai voltar a movimentar o negócio. Bora, bora. Mas aí tem como vocês postarem juntos ou solta umas, não sei, umas no dela. Melhor, né? Que aí ganha dinheiro das duas. Sim, sim. Divide o conteúdo. Mas, meu… Vai um pouco ali, um pouco ali. É muita grana. Público totalmente diferente. O público dela. O público dela que assina ela, que segue ela. O público que é, tipo, é totalmente diferente. Então, se a gente lançar junto, vai dar no mesmo. Porque, mano, o público é totalmente diferente. Uhum. É um público gigante, mano. Nossa senhora. Doideira, cara. Eu não tinha noção de quanto de dinheiro, assim, sabe? Como você ganha. Mas é muita coisa, né? Ainda mais o OnlyFans, que é plataforma internacional. A gente paga em dólar. Ah, então aí é bom. Entendeu? Eu tenho três plataformas, né? É o Privacy, o Close e o OnlyFans. Nossa, amiga. Então, é isso aí. Muita grana mesmo. Hoje, vocês estão morando juntos. Sim. E aí, na sua casa? A gente tá na minha casa esses dias, mas a gente vai pra Moji. Sim. Vocês vão mudar. É, quando a gente ficou um tempo lá em casa. Agora, a gente ficou um tempo na casa dela. Porque as coisas dela, tudo lá. Então, a gente fica trocando, né? Aí, agora, a gente pegou uma outra casa, lá em Moji, onde a gente vai morar agora. E aí, agora, a gente vai ficar mais junto, né? E você tem alguém pra te ajudar nos seus investimentos? Você também tem? Ou é vocês mesmos que se ajudam? Meu pai que cuida de tudo. Minha parte financeira é meu pai que cuida de tudo. Ele organiza, investe, pagamento, tudo é ele que faz. É o que eu confio, né? Você tem vontade de ter casa lá fora? Você tem uma casa lá fora? Você já tem vontade de ter? Não, eu tenho vontade. Eu tava até pesquisando. Porque você gosta muito de Orlando, né? Eu sempre beijo, sério, pra lá. Ah, eu amo, sério. Estados Unidos é maravilhoso. Eu gosto muito de Los Angeles. Nossa, eu amo ir pra lá, sério. Queria muito. Eu tava falando pra ele esse dia pra gente voltar, pra gente ir passear lá um pouquinho. Quando você for fazer o enxoval, já vai. É, fica um tiquinho. A gente tava pensando nisso mesmo. Vai ser tudo. Ela tá doida pra ir. Ela tá doidinha pra ir. Ela só não vai ver o quê. Em julho, eu acho. É uma boa época pra ir. Em julho. Vai tá frio, será? Vai. Calor, né? Lá? Lá, não sei. Aqui é frio, né? Lá, acho que é calor. Acho que julho é calor, que é fé desse. Nossa, boa. E você tem alguém pra te ajudar a fazer investimento? Ou você mesmo que tem muita? É, eu e o Gui, que é o meu sócio, que ajuda a cuidar dos investimentos, que faz todo o pagamento pra equipe. E tem as outras pessoas que tá comigo todo dia. Igual a Mirella. A Mirella tem duas pessoas que tá com ela todo dia. Então comigo também tem duas pessoas que tá comigo todo dia. São pessoas que, pô, você deve também ter pessoas que cuidam das suas coisas também. São pessoas sensacionais que... Essenciais, né? Você falou assim, ó. E aí? Já tá lá, já pra te ajudar. É. A hora que eu preciso, me ajuda pra fazer investimento, pra fazer pagamento, tudo. Sim. Ó, temos um superchat aqui. Galera, pode mandar superchat, tá? Pra eles. Pode mandar, meu povo. Manda aqui pra nós. Ó, a Tamires Camargo mandou. 5,50. Um beijo, Tamires. Ó, mandou. Na Fazenda, o Dinho chegou a falar sobre a filha dele. Sim. Como está essa relação hoje em dia? Já que a maioria não sabe que você já é pai. Sim. Eu já sou pai, já. Já tenho uma filha, já. Ela tem seis anos. Foi o meu primeiro relacionamento há muito, muitos anos atrás. Eu não tenho muito contato com ela. Muitas pessoas também não sabem que eu tenho essa filha, porque eu também não posso muito. Eu não falo muito sobre, porque eu não gosto. Eu gosto de deixar ela lá, de boinha. Quarta dela, Dinho? Hã? A idade? Seis. Seis anos. O nome dela é Esther. Esther Silveira Alves. E aí, ela mora com a mãe. A mãe, ela foi embora pra Porto Alegre com, se eu não me engano, com três meses ou quatro meses. Ela foi, porque ela é de lá. Então, hoje, ela mora em Porto Alegre. Mas eu converso com ela, ligo pelo WhatsApp, falo com ela normal. Mas é uma coisa que muitas pessoas... A Esther leva uma outra vida, né? Sim, ela leva outra vida. Mas, pô, eu fortaleço. Ela é uma pessoa anônima, né? Pessoa anônima e tal. Sim. Até por conta da própria segurança da menina, entendeu? Tipo assim, complicado. Tipo, quando a gente tiver o nosso, eu fico até pensando. Ela falou, será que mostra o rosto? Será que não sei o quê? Que fica nessa, né? Mas é uma outra vida que a Tessinha leva. Mas eu já tive contato com ela também. Ela já veio pra cá. A gente trazia ela, tal, tudo de jeito. Mirela fez uma surpresa. Ela que trouxe. Ela abriu a porta. A hora que eu abri... Ela bateu, né, na porta? A hora que eu abri a porta, eu olhei pro Mirela, olhei pra baixo. Tipo, tomei mó susto, assim. Meu Deus! Aí, a Mirela sempre foi disso. Sempre foi de fazer surpresa. Sempre foi de fazer essas coisas. Então, é isso. Eu tenho uma filha. O nome dela é Esther. E já, meu, faz seis anos já. E eu tenho contato com ela, falo com ela, brinco com ela. Tudo certo. Então, um beijão pra vocês, Esther. Um beijo, Esther. Um beijo, meu amor. Tem aquela lá. Ainda lembra daquela que eu falei? Você falou que tinha pra ir. Simples dois, né, verdade? Ai, ai, ai. Tem a ver com os dois. Música do Suspense. Olha. Em maio, e galera? Eu já chego do banheiro com a bomba. Percebeu. Fui lá, peguei a bomba e solto aqui na mesa. Joguei. Vamos embora. Tanto a Mirela quanto o Dio. Eu acho que essa é uma das maiores polêmicas que o Brasil quer saber tiveram a gravidez publicada antes de vocês dois, né? É. E o quanto que isso incomodou tanto a Mirela, o quanto que incomodou o Dio, porque foi o Léo Dias que soltou. Sim. Antes mesmo de vocês soltarem. E eu queria saber se vocês não iam contar a gravidez ou só daqui a quatro, a cinco meses. E naquele momento que você viu algo sendo tão exposto pro Brasil inteiro, como é que vocês se sentiram e reagiram diante disso? A gente teve que manter muita calma. Principalmente pra não falar coisas, né? Excessivas. A gente ficou muito triste, né? Ficou muito chateado. Porque não ia ser uma coisa que a gente ia anunciar agora. A gente tava esperando mais um pouquinho. A Mirela também tinha feito essa decisão. Ela falou assim, vamos tentar segurar o máximo que a gente puder, porque a gente já sabe que não vai ser fácil. E a gente tava tentando não falar pra todo mundo. A gente tava falando mais pra família, pras pessoas mais próximas da gente. Só que daí a Mirela tava passando muito mal, não conseguia fazer show, não conseguia fazer as coisas. E aí o pessoal do escritório dela, ela ligou lá, teve que dar uma paradinha, teve que falar com eles. Ó, eu tô passando mal, não vou conseguir fazer esse show, não vou conseguir fazer aquele talvez. Dá uma segurada aí. Ah, mas por quê? Ah, eu tô grávida, isso, aquilo. Então, a gente acha que ele ficou sabendo através do escritório dela, por causa dos shows, enfim. Não foi nem culpa dela, não foi nem culpa do escritório. Eles só, né, falaram, ó, ela não pode fazer, eu acho que ele deve ter chegado lá e falado, ó, quero contratar o show da Mirela e tal, não sei. E aí eles acabaram falando isso, ó. Às vezes foi fofoca que chegou nele, entendeu? Foi fofoca que chegou nele, e aí ele, como sempre, é muito inconveniente. Ele não pergunta, não conversa, não fala, entendeu? Ele já chega a meter na boca. E o que me deixou chateada e nervosa foi o deboche, entendeu? Porque além dele falar antes da gente, ele foi muito debochado. Ele falou umas coisas lá que, tipo assim, totalmente desnecessárias, entendeu? Sobre eu e o Dinho. Sobre nossa relação. Falando até que a gente já foi na casa dele, realmente foi, só que ele tava muito debochando, tipo, ah, essa relação deles, não sei o quê, não sei o quê. Aí o pessoal que tava lá também, ah, não sei de nada, não me mete nessa, hein, porque já sabe como que o Léo Dias é. E, tipo assim, a galera na internet realmente fica de olho nas coisas que ele faz, porque, pô, olha as coisas que ele já fez com um monte de gente. A gente não queria falar agora. A gente não ia falar agora, porque tá muito assim. Gente, eu entrei em dois meses agora, tipo, eu entrei em dois meses agora, então a gente queria esperar, porque eu queria falar mais pra frente. E fora quê? Foi o que eu realmente pensei. Vai postar, vai falar? Ah, o povo nos comentários. Gente, muito comentário ruim. O que foi gravar desse cão? Eu não sei o quê, não sei o quê lá. Tipo, já atacando, gente, uma criança que não tem culpa de nada. Nada, nem pedir pra nascer. A criança pediu, coitada, que não se taquem na barriga aqui. Só que o povo já fica atacando, falando um monte de coisa. Então, tipo assim, eu achei meio que chato da parte dele, entendeu? Eu acho que ele podia ter esperado um pouco. Ele, se tivesse... Pô, eu queria ser exclusiva. Queria muito saber de você. Quando será que eu posso falar? Ah, eu sei que tá recente, mas não. Já saiu soltando, já assim, sem falar com a gente. Mas tudo bem, deixa, entendeu? A gente ficou triste, na moral. Se é isso o trabalho dele, se é assim que ele quer ser conhecido, se é disso que ele se orgulha, se é de ser uma pessoa que as pessoas vão olhar assim pra ele, se é esse carinho que ele quer, dos artistas para com ele, então é um problema dele, entendeu? Ele só vai perdendo, né? Você seguiu o Léo Dias? Você segue ele? Ah, desde que ele fez o negócio lá com a Clara, eu parei de seguir. Eu seguia ele, depois disso, aí eu parei de seguir também. Mas depois que aconteceu, você chegou a conversar com ele na direct e tal? Disso? Não. Vou conversar o quê? Acho que nem conversar ele quer, entendeu? Deixa ele. Seja feliz, entendeu? Não vale a pena ficar debatendo com ele, não. Mas você sabe que também, por você ter uma vida aberta, assim, você sabe que isso poderia acontecer... Sim. Como aconteceu e... Vida que segue. Foi o que eu pensei. Eu falei, meu, se ele que quis soltar isso, ele que... Tipo assim, pra ele é bom, né? Porque, pô, foi o Léo Dias que soltou, ele sempre tem as exclusivas, eu não sei o quê. Se ele acha isso legal, tipo, por que querendo ou não, meio que a gente que somos os artistas que querendo ou não, ele expõe dessa maneira, se pra ele é indiferente, então tá bom. É isso. A gente tinha outro tipo de carinho com ele, outro tipo de pensamento dele, entendeu? Eu tinha ficado muito chateada com as atitudes que ele teve com as outras pessoas que eu acompanhava na internet e falava, meu, eu não sei por que ele tá fazendo isso. Eu sei que eu trabalho dele, mas caramba, tipo, tão pesado, algumas coisas são muito pesadas. E a gente já tinha conhecido ele, indo na casa dele e tal, tudo, porque ele era super amigo de uma pessoa que trabalhava com a gente na época. Vocês não eram amigos dele. Então, igual, eu gosto muito dele, ele é muito meu amigo. Eu acho que se ele soltasse um exclusivo meu, se eu sabia, eu ia chamar ele e falasse, ô, para com isso, você é doido. Por que você postou assim? É igual o Lucas. Lucas, às vezes, é fofoqueiro, num jeito. Aí ele conta os treinos, eu vi ele e falo, Lucas, para de ficar falando da minha vida, para de ficar fofocando os treinos. Mas eu não consigo ficar com raiva dele. É, minha diva, mas é porque aqui a gente, eu já falo da minha vida pra você, você fala da minha. Sim, a gente é amigo. Não, mas é isso que eu tô falando, eu sou muito amiga dele, que eu chegaria e falaria, ô, você é doido? Inclusive no meu casamento, eu cheguei, eu tive o pé capacapá também com o Léo Dias no casamento, eu disse, ô, Léo, não é dessa forma que você tá falando, me ajuda aqui, que eu ajudo você nisso. E daí, a gente foi conversando e foi se entendendo, sabe? Tanto eu quanto o Léo. É, eu acho que ele não gosta da gente não, e também não faz nem questão. Então assim… Não é isso, eu acho que é aquilo que você falou, né? Vai tanto do trampo dele, que aí ele solta, porque, né, não é uma coisa ruim, não é uma notícia ruim, é uma notícia maravilhosa, né? Não, uma notícia boa, mas o que eu fiquei chateada e que fiquei pé da vida foi porque ele foi muito debochado. Se puxar lá certinho, como foi o que ele falou, vocês vão ver. Foi muito debochado, falando de mim do dia, tipo, ah, não sei o que lá, a Miral está gravida do dia, não sei o que lá. Começou a falar umas coisas assim, eu falei, nossa, meu Deus do céu, porque eu parei para assistir depois, porque começaram a mandar na internet, eu estava comendo esse dia, eu estava falando na casa da minha mãe. Aí daqui a pouco só chega, o Léo Dias falou de você, não sei o que lá. Aí eu fui ver no YouTube. Quando saiu a notícia, ninguém sabia que vocês dois estavam juntos de novo, não? Ainda? A gente sabia que a gente estava ficando, porque eu estava na casa dele. Tipo os amigos mais próximos, né? Não, então, não, fala a internet, os fãs já sabiam. Eu sabia, porque ela postava que ela estava ali em casa. Eu via a selfie com vocês dois juntos, eu via você dormindo com ela, já juntinha. Já até tinha isso, mas aí o Banco da Gravida veio. E o que foi o ápice foi isso. Ele pode achar que não, mas se parar lá para ver bonitinho, ele foi bem debochado. Também depois não viu falar, não viu procurar nada, ficou mais brigando comigo na internet ainda. Então se eu incomodo... Olha, Léo Dias, pelo amor de Deus, meu filho, na próxima vez, o incomodo deles foi o deboche, não foi nem a notícia, Léo. Um beijo, Léo Dias, eu sei que eles não vão mandar beijo para tu não, viu meu filho, mas eles estão com raiva, estão magoadas, depois se resolvam. Mas eu precisava falar sobre esse assunto que todo mundo quer saber e vocês começaram a se alfinetar e tudo e a gente queria saber como é que estava, de fato, esse relacionamento aí. Vamos para o nosso quadro? Eles vão mais esse quadro. A Mireira não tinha esse quadro quando você estava com a Virgínia. Não tinha, não tinha. É um quadro que é momento Intimidade. Eita! Gente, já mudou. Já mudou? Mudou a voz. Mudou. Eita! Porque agora é muito assunto pesado, aí assim fica mais leve. Ah, entendeu. Momento Intimidade. Eu começo ou você começa? Você. Você sempre corre, você que começa isso. Depois sou eu. Vamos lá. Mirela e Dinho, vocês gostam de um amor mais selvagem ou mais carinhoso? Antes era mais selvagem, agora tá mais carinhoso, né? Tá muito engraçado. A Mireira já é toda menininha, né? Não, antes era mais... Agora eu tô falando. Antes era mais selvagem, hoje tá mais carinhoso e tal, né, vida? Ela gostava do bagulho doido, chega aí, pá, pá, vai por cima, por baixo, por lado, por lado. Ela gosta. Até porque tem a criança, ainda vai se assustar. Menino, pior que... Ih, olha, é dor de tudo que é lado. Pelo amor do mais, imagina se eu estiver com o barrigão, já fiquei conversando com o que ele disse, eu falava, Dinho... Vou te ver com o barrigão, eu vou ver como. É muito engraçado essa voz. É que a gente deixa o assunto sério e leve, entendeu? E aí, Lucas? Olha quem chegou! A fatinha! Fatinha danada! Eles chamam lá fora. Parece que tá na onda com esse negócio aqui com essa voz. Esse negócio tem que falar aqui o tempo todo. Eu queria saber... Eu sou mais safadinho, né, papé? Ele é mais safadinho. Eu sou mais safadinho. Qual que é a posição favorita do casal? Eita... Eita, meu Deus do céu. Pode falar, vida. As damas primeiro. Eu não sei qual que é a minha favorita. Ela convidou muito com essa voz. Falou? Deixa eu ver. Eu tô lembrando, mas muitas... Caramba, todas. E a sua, Dinho? Você gosta quando eu tô sentando. Foi assim que fez assim, rapaz. Não, é... Nossa Senhora. Meu Deus. Sentando, e você? Eu acho que foi assim que saiu o filho, hein? Ela sentando, rapaz. Eu acho que o gosto de quatro de cima também. Eita! Em cima, sentando com força. Quem é, amor? Gente, é mentira. Eu não faço essas coisas. Tá bom, amor. Não, não faz. Tá bom. Bando seus pais nem assistirem esse negócio. Meu pai deve estar vendo, Otávio. Não, gente, aí. Desliga, meu filho. Desliga. Que dá só conversando, né, cara? Ó, vamos lá. Eu não faço isso, pai. Qual foi o lugar mais diferente que vocês já fizeram, amor? E aí, vida? A gente gosta da cama, gente. Mas o mais diferente foi o carro, né? Aquela vez que a gente tava viajando e se enfiou dentro do carro porque o quarto tava cheio de gente. Também. Teve uma vez que era final de ano. Aí era bem a virada do ano novo mesmo. E virada do ano novo, geralmente a galera vai pra praia e tal. Aquelas coisas todas. E aí, a galera que ia comemorar o ano novo, já faltava 11h40, quase meia-noite, todo mundo vai pra frente, perto do mar. Aí eu falei assim, vem cá. Aí a gente foi pra praia, sabe? Fica ali. Gente, o povo tudo olhando pro céu pra ver os fogos, eu sei lá. Sim. Aí a gente tava com um cooler, né, de bebidas. A gente deixou o cooler de bebidas ao lado. Nossa, você vai contar a vez da praia, Adinho. Não acredito. Calma, deixa eu contar. Aí a gente levou um cooler e uma toalha. Aí eu peguei, não sei se eu tirei a camisa. Eu tirei a camisa, né? Tirei a camisa e estendi na areia. Na areia. Coloquei na areia e estendi a camiseta, botei o cooler aqui. Meu Deus, dizem que a internet da minha casa do meu pai. Vem aqui, minha vida. Aí eu sentei, ela veio por cima, ela tava de vestido, eu falei assim, ó, dá pra nós dar uns baratinhos aqui no Rápido e tal, virando ano novo, todas as coisas todas. No meio da frente, eu me desisto do lado, gente. Aí começou, psiu, pá, pá. Feliz ano novo, e ela... Foi bagulho, essa foi uma das coisas que eu não esqueço até hoje. Eu tava do lado, ninguém nem tchum. Ninguém nem sentiu. E ela assim. Ela tá beijando, sabe? Passou o ano, ó. Não, e ela fala no carro. Não, mas o complicado... Eu não lembrava, mas agora eu lembrei. Sim, tava um pouquinho escuro onde que a gente foi, né? A gente foi um pouquinho pra trás. Só que daí os fogos... É sempre na verdade do ano, esperação. Iluminava tudo. Aí iluminava ela aqui, ó. Ah, não! Mentira, cara! Mentira, passa a cara! Sim, faz assim. Tá novo? Aí eu falei assim, nossa vida, feliz ano novo e não sei o que. Lá, lá. Feliz ano novo, lá. A gente fez duas vezes já virando ano novo. Já virou o ano virando. Não, mas tudo bem, Pai. Você é lá em Cancun, né? Muito bom. Você gravou até um vídeo lá dos fogos. É o quê? Em Cancun também, que a gente tava. Você fez um vídeo dos fogos. Verdade. Na hora que deu ano novo também, a gente tava no quarto aí. Eu não chamo nunca vocês pra passar ano novo comigo. Deus me livre, amiga. A gente comembora um dia virando ali. Espera aí, veja. Não dá, não dá. Vai dar pra comemorar em dezembro esse ano ainda também, que a criança já vai ter nascido. Sim. Já vamos renovar. Ela nasce o quê? Eu vou estar de resgarde, não é poder. Lá pra dezembro que nasce mesmo, né? Nasce em dezembro. Tá previsto dia 30. Dezembro. Menino. 30 de dezembro? Quase no ano novo. Tá, vamos lá então. Continua na vida. Boa data. Agora a gente vai fazer a pergunta pra você. Olha. É lógico. Não, tem mais uma aí você faz pra mim, que eu respondo. Aqui eu sou da bagaceira também. A Camila que é a santa do pauco, não responde nada. O que a Mirella e o Dion gostam de ouvir na hora H? Ah, a gente gosta de... O que você mais chama ela, e ela mais te chama na hora H. Você mais gosta. Ah, te chama essas coisas? Nossa. Não sei agora, hein? Ela sabe, aparentemente, que ela tá rachando. Vai, minha gostosa. Bunduda. Vai, Braquela. Vai, Magrela. Mirella, a voz é pra ajudar. Mas eu chamo ela de coisas carinhosas, assim. Não, mas eu sou fofa, eu falo moza e vida. Não, não é assim, não. É, não. Como que é? Para, que é mentira. Você falou que era mais agressiva, mais... Não, mas nessa hora eu sou carinhosa, eu só falo coisa fofa. Você que apimenta o negócio, bota lá... É o equilíbrio, né? É. É o vilão e a mocinha. Sim. E você? Qual foi o lugar mais inusitado que você já fez um tchaca na bochaca? Eu acho que foi no carro mesmo. O pretinho dirigindo e eu... Dirigindo. Dirigindo em movimento? Ele em movimento e eu em movimento. Caramba! Eu acho inusitado. Eu nunca fiz no avião, porque eu fico pensando que é mais perto do Papai do Céu, de Deus. Aí eu tenho medo de ele me castigar e o avião cair. Então eu não faço nada de avião. Eu tenho esse medo. Ô vida, então cancela esse daí também. E faz sentido. Cancela também. Já fez no avião. Pensando melhor, esquece isso daí também. A avião não. É, eu tenho medo. Fico tenso. Esse negócio aqui parece que eu tô falando com a voz fina. Parece que daqui a pouco só eu falando com a voz fina a mais fina. Eu amei. E tem uma última. Tem? A última? Qual? Tem. Eu quero saber se eles já fizeram surupa. Não. Ah, não. Nem nunca fariam. Não. A gente tentou uma vez, mas não deu certo, não. Né, vida? Assim, a gente ia tentar, na verdade, aí não deu certo, não. Ah, os ciúmes vêm antes. É. É melhor não arriscar. É. É, não. Porque vai que filha a peste, ou filha a mãe. Leva você, ou leva ele. Fica sem, não pode. Misericórdia, sai de mim. Não, não, não. Eu falo que quem quer dividir, fica sem. Fica. Eu não divido, não. Aê! Aê! Esse foi nosso momento de intimidade. Amei, amei. Agora a gente volta assim, porra. Aê! Mais sério. Olá, telespectadores. Estamos aqui agora de volta do podcast. É, ela foi a pessoa que mais convidou, que mais combinou essa voz até hoje. que a gente trouxe aqui. Temos mais um quadro dos drinks. Antes do quadro, tem um assunto bacana que eu queria conversar com a Mirella, que vai ajudar muita gente também em casa que passa por isso. Porque quando você era mais nova, você tinha sempre problema com a sua autoestima. Você se sentia feia, se sentia desajeitada, você meio que não se amava. E onde foi que você virou essa chave, assim? Meu, eu virei no colegial quando eu comecei a ter mais acesso ao celular, à internet, de tudo, eu comecei a ficar vendo meninas do Tumblr. Na época era Tumblr, eu ficava vendo tudo. E, sei lá, eu comecei a me inspirar e começar a querer me arrumar um pouquinho. Então, tipo assim, por exemplo, eu era muito doida por causa da minha sobrancelha. Hoje em dia, é moda. Tipo, todo mundo fala nossa, como sua sobrancelha é cheia. O que você faz pra sua sobrancelha ser tão cheia? Mas minha sobrancelha era até aqui, ó. Eu tiro, né? Aí isso deixava você mal. Acho linda a sua sobrancelha. Nossa, deixava muito mal, porque o povo ficava é, monocelha, que coisa que eu la... Na escola, meus dentinhos eram torres. Aí depois botei, né? As lentes e tal. Aquelas coisas bestas de escola que, tipo assim, você, às vezes, nem tá achando ruim. Mas você sofria ou você se boicotava, assim? Não, eu ficava muito mal. Tipo, eu não gostava mesmo. Tipo, eu me sentia muito mal. Tipo, de olhar assim, ficar, tipo, vendo um monte de defeito. Reclamava em casa pra minha mãe, pro meu pai. Tipo, falava, tô feia, não tô sentindo bonita, não tô querendo, sei o que lá. E aí começou a pegar as coisinhas da minha mãe, comecei a pegar a pindulha, comecei a me arrumar, tal. Comecei a passar rímel, quero umas coisas simples, assim. Mas comecei. Foi aí que eu comecei também a... Como eu tava com o celular, eu comecei a ver muito vídeo na internet. Então eu comecei a querer dançar. Então é aí que começou tudo. Quando eu peguei esse celular, foi pro colegial, que o negócio foi. Eu, tipo, mudei muito. Tipo, eu criei uma outra personalidade. Eu comecei a gostar de dançar, de me arrumar um pouquinho mais. Aí começou a se cuidar. Sim, aí eu comecei a me cuidar e todo mundo começou a me ver diferente na escola. Tanto que foi um baque, porque você volta das férias, você tava de um jeito, você volta depois dois meses, né? Porque é dezembro e janeiro, você volta fevereiro praticamente pra escola. Finalzinho de janeiro, você já tá outra pessoa. Aí meio que foi assim, foi o baque. Vocês mudaram muito? Mudei. Como assim você fala? E a aparência? Ah, eu mudei um pouquinho. Tem plástica, viu? Eu fiz a harmonização, porque eu não tinha. Você não tinha? Ah. Eu tenho o rino, a minha boca também, a lente no dente. É, eu fiz a harmonização e as lentes. Aí que deu uma, deu uma ajeitada no rosto. É bom que dá uma melhorada, né? É tão boa essas coisas. Melhora pra caramba. Tem a harmonização. Se é bom, pode ficar melhor, né? É tão bom. Sim. Não é? Bota o gentinho, né, minha filha? É um negocinho, a harmonização, que é bom demais. Eu tenho vontade de pôr lente. Você não entendeu? Não. Sério, amiga? Mas o seu dente já é perfeito. É muito bonito. Mas é por causa que eu acho o da lente muito bonito. Eu acho muito branco. É? Mas o seu dente já… É bom, mas fica melhor ainda. Acho que muda também. É, né? Traz os drinks coloridos? Yes. Ó, lembrando que você não pode beber, né? É. Então você escolhe a cor, mas o Tinho que bebe. Galera, esse é o momento que cada drink tem uma pergunta especial. E essas perguntas foram feitas por nós mesmos. Ouviu, produção? O produção vai dizer que era deles, é por nós, que a gente se responsabiliza. Isso que eu já tô esvaziando uma aqui já, hein? Dinho, cara, eu só bebo aqui quando os meus convidados bebem. E só hoje eu não tô bebendo, porque hoje eu tô muito gripado, assim, eu acho que acabei adoecendo muito a gripe. Eu bebo por você, minha vida. Tá tranquilo. Aí hoje você bebe, me representa aí. Eu não gosto de beber, minha Dinho? Gosta. Quando o povo chega, bebendo? Gosta mesmo, viu? Eu amo. Um vinhozinho, então? Vocês gostam de vinho? Nossa, eu amo vinho. Nossa, o Lucas é… Eu amo vinho. Eu amo vinho. Eu amo vinho e cerveja. Essas papelzinhas perguntam? Ó, aqui são as perguntas e daí você vai escolher qual drink você quer e em seguida o Dinho escolhe qual drink ele quer, qual cor ele quer. E daí ele toma e responde. Cadê a musiquinha? Eu vou na ordem, eu vou no primeiro. No verde? No verdinho? Cã? Abre aí, vê. Eu? Eita, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ixi, essa é pro Dinho. Eita. Ou não, deixa eu ver. Dinho disse que conhecia Mirella, mas não gostava dela. Por que você não gostava da Mirella? Essa era… No caso, era pro Dinho mesmo. É. Antes, quando eu acompanhava ela… Você falou um pouco, mas você não explicou. Ela era muito amiga de uma ex minha. Ah! Aí, ela saía muito com essa menina, com a minha ex. E eu ficava meio assim. Meu Deus do céu. Aí eu fui e deixei ele no Instagram dela. Aí eu via lá… Mas a companhia não era eu não, viu? Hã? Mas a companhia não era eu não, viu? Então. Aí depois a gente viu isso, né? Aí eu entrei no Instagram dela, vi as coisas dela. Aí eu tipo, mano, essa menina não vou com a cara dessa menina, não sei o que lá. Aí ela, ó, eu vou sair com a Mirella, vou sair com a Mirella, vou sair com a Mirella. E eu indo fazer show, fazendo as minhas coisas e tal. Aí eu, meu Deus do céu, mano, não vai dar certo, não vai dar certo. Enfim, foi passando tempos e tempos. Eu, tipo, não curtia ela, porque ela levava minhas, né? Pra outros lugares e tal. A pessoa queria sair. A pessoa queria sair, mas você levava. Aí, nisso que eu ficava meio assim, sabe? Com ela e tal. Mas aí depois que ela me chamou pra ir pra casa dela e tal, aí que ela… Por quê, né? Aí ela me explicou tudo. E aí ela me explicou. Foi quando ela me chamou pra ir pela primeira vez na casa dela. Mas aí você tinha terminado com a outra. Essa pessoa aí, eu nem falava mais com essa pessoa, com essa pessoa em questão aí. Mas você era amiga dessa pessoa? Fui, né? Mas só eu era amiga, no caso. Ah, entendi. Porque todos os meninos que eu me envolvia, ela estando com ele ou não estando, porque eu não sabia quando ela estava e quando ela não estava, né? Porque era um separa e volta, e não sei o que, e tá ficando e não tá ficando. Não dava pra entender nada. Mas todo menino que eu ficava, ela queria ficar. E aí eu ficava sabendo, e aí vinham me contar, entendeu? E tipo, não era de casinha, eram pessoas que eu ficava mesmo. E não foi uma vez. Foram três vezes, entendeu? E aí, teve uma hora que eu consertei, falei, ah, não quero mais, entendeu? Ser amiga, entendeu? Foda-se. E pronto, acabou. E já era. E aí, ela ia muito pra minha casa. Nossa, teve uma vez que ela me largou na balada. Tava eu, meu irmão, uma outra pessoa e ela. Ela foi tudo embora. Foi com meu irmão pra casa. Vem, com meu irmão. Menino, eu meti na cama com ele lá e me largou na balada sozinha. Eu voltei embora sozinha, sem entender nada. Eu, nossa, meu Deus, foram embora sem mim, não sei o que, não sei o que lá. E aí, ficava nessa daí, nessa cachorrada. Todo menino que eu ficava, que na época me envolvia, eu contava pra ela, né? Eu não sei o que acontecia, se ela chamava ou o que era. E aí, fiquei sabendo. E aí, foi esse close. Eu parei de falar com ela, porque toda pessoa que eu ficava, ela ficava indo atrás. Falei, ah, é? Então, calma aí. Me aguarde. Por a oi. De ser vingativo, eu sou, viu? É. E muito ainda. Só que daí o negócio aqui, não sei o que aconteceu, né? Ela foi se vingar com a oi, acabou que... Né? Apaixonou. Apaixonou. É isso aí, né? Meu pai amado. Mas era só por causa disso também que eu não gostava dela. Não gostava dela, porque... Achava que ela era uma companhia. Achava que era uma companhia, mas aí, no final de tudo... Não, nunca mais falei, nem nada. Vai ser minha companhia poesa da vida. É mi pra mim. Ai, amei. Amei. Maravilhosa. Agora, quem escolhe o drink é o Dinho. Eu não vou beber, não? Pode beber. Você bebe por ela, é. Ela vai esperando a hora de beber. Eles vão voltar aqui na próxima, a mãe dela, já com a Serena. Henry ou a Serena. Ou o Henry. E daí, vai estar bebendo junto com a gente também. Sobe. Aí, bebe. Oh, meu Deus. Caramba. Não é gostoso, né? Nossa Senhora. Ai, queria tanto, mas... É. Não pode, o Lucas tá doente. É, tô gripado. Eu que escolho agora? É, agora você que escolhe. Tô entre o vermelho e o azul. E agora? Tcharam! O vermelho. Cor da paixão, vai. Vamos ver. Eita. O que foi, gente? Eu não li. Posso perguntar? Ah, essa é boa, hein? Eu vou mudar um pouco pra deixar melhor. Eu quero saber se após o término, entre vocês dois, se existiam muitos ciúmes, brigas, e se teve alguém nesse término que vocês se incomodavam muito. Que você ficou, que o Dinho já ficou. Se é alguém que incomoda o casal. Até hoje, você fala? Acho que a gente não fica entrando nesse assunto de, tipo, a fundo com quem ele ficou, eu fiquei. É, só as coisas que saiu na internet mesmo, né? Minha não saiu nada. Do hora dela, saiu vários, né? Mas eu não me incomodei, não. Fiquei de boiando a minha. Fiquei tranquilinho. Né? Não sei. Eu fiquei de boa. Agora você não viu nada. Você viu alguma coisa minha? Ué, eu não preciso ver. As pessoas me falam. Chegam em mim as coisas. Um passarinho me conta. Bem, vocês são um casal muito real, porque eles brinquem. É, eu e o Carlos, eu dou uma entrevista, eu lembro do nosso pódio, hein? Era a gente brigando, entendeu? Mas era bem isso. Tipo, eu... Não tem quem a gente, tipo, sabe dos babados e, né? Nenhum, nenhum outro é louco. E se blinda, né? Sim, a gente... Em relação a isso, a gente é bem de boinha com essas coisas. Não chegou, assim, uma pessoa que atrapalhou o nosso relacionamento, ou atrapalha até hoje. Porque a gente não ficou de namorar com outra pessoa, nem eu, nem ele. Então, tipo assim, eu acho que não tem ninguém, assim, que, tipo, realmente... E é como você falou, não teve... É um sentimento diferente, né? Sim, sim, sim. Ficar, se apaixonar, ter o amor. É isso. Agora eu bebo isso aqui também. Agora bebe vermelhinho também. E daí, a Marila vai escolher o azul ou o amarelo. Nossa. Eu amo que as perguntas dos drinks, elas vão todas. Elas não têm, tipo assim, se safodecem, hein? Vai todas. É, vai todas. Lembra que o pessoal só respondia duas? Não, mas respondei todas. Amarelo a minha. Amarelo? Ó, canto. Amarelo. Deixa aqui, amigo. Eu ia suar o nariz. Vamos lá. Ui, eu até arrepio agora. Dá medo, dá medo. Ah, essa também é pro Dinho. Eu só pego as perguntas. A Marila só escolhe as perguntas que é pro Dinho. É, tô me livrando. Qual foi a importância do MC Kevin na sua jornada, né? Nossa. Ele me ajudou muito no início da minha carreira. Muito, muito mesmo. Ele participou da minha vida no momento que eu mais precisava. E hoje em dia, nossa, sinto muita falta dele, porque ele foi um moleque que sempre teve presente na minha vida. Sempre me fortaleceu. Sempre me ajudou. Quando eu tava dançando com ele, aí eu falei assim pra ele. Ô, o empresário falou assim que eu tenho que começar a cantar, mano. O que você acha? Você é louco, mano. Da hora aí sim, hein? Mano, te apoio. Vai que vai. Vai dar certo, pô. Já vamos gravar uma música junto também. Então, ele sempre foi uma pessoa que sempre me apoiou em tudo. Ele não é uma pessoa, tipo, ô, vou começar a cantar. Ele, pô, mano, e o meu show? Pô, e você vai fazer mais show comigo? Tipo, ele não pensava só nele. Ele pensava muito em mim, tá ligado? Então, a importância dele na minha vida foi muito grande. No tanto que todo show que eu faço, faço uma homenagem pra ele. É um moleque que eu sinto muita falta, que todo dia ele me chamava no WhatsApp. A gente tinha uma vontade de conhecer Cancun junto. Porque quando a gente tava junto, ele falava, mano, um dia a gente vai pra Cancun. A gente vai viajar pra lá, vai conhecer as praias e tal. E aí, quando ele foi lá pra Cancun, ele me mandou mensagem. E eu tava no Power Couple nessa época. Foi bem quando eu tava no Power Couple. Então, tipo, lá dentro a gente não tem informação de nada também. Não tem informação de absolutamente nada. E aí, ele tinha me mandado uma mensagem. Ele falou assim, ô, tô indo pra Cancun. Aí depois, ô, tô aqui em Cancun. Olha aqui e tal, não sei o que lá. Que legal. E tudo no meu celular. Eu tenho isso até hoje. E aí, ele me falou que ele foi pra lá e tal, isso, aquilo. Que, nossa, quando eu vi essas mensagens e soube tudo o que aconteceu, foi complicado. E eu fui... Vocês eram muito amigos. Muito. Muito, 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 muito. Então, trabalhei com ele três anos, quase quatro anos. E a gente dividiu... Nossa, acho que os palcos do Brasil inteiro. Porque eu fiz show com ele no Brasil inteiro. E aí, ele me fortaleceu em tudo isso. Aí, depois que eu parei de dançar com ele, comecei a fazer o meu show. O meu show mesmo. O meu show solo, né? É, o meu show solo. Aí, eu passei em todas as casas que eu passei com ele. Então, eu ficava lembrando, sabe? Ficava passando um filme na minha cabeça. Então, hoje em dia, é um moleque que eu sinto muita falta. Tanto eu, tantos fãs, a família. E é um moleque que me ajudou muito no início da minha carreira. Eu agradeço muito. E se não fosse ele ter me fortalecido, ter me ajudado na hora certa, talvez eu nem estaria aqui. Então, sempre quando eu posso, eu faço homenagem pra ele. E é isso. Te amo, Kevin. Dependente de onde você esteja, o menino do esquece jamais será esquecido. É isso aí. Isso que é gratidão, né? Eu falo que gratidão revela caráter. Que lindo, né? Pra ter. Vamos bater palmas, né? Obrigado. É muito bom a gente dar esse reconhecimento, não só quando a pessoa morre. É quando ela tá em vida, né? Quando a gente tem oportunidade, tem momentos de estar junto, de estar ali, né? É, verdade. Porque não vale a pena você ser bom quando a pessoa vai embora. E acredito que tanto você quanto ele era muito bom pro outro, né? Sim. E ajudou muito o outro. Então, é isso. Hoje em dia, às vezes, é... Ah, não, que essa pessoa... Tipo, só depois que a pessoa... Acontece alguma coisa com a pessoa, que a pessoa morre, alguma coisa assim, que a pessoa vai lembrar. Ai, que não sei o que lá, isso, aquilo. Não, eu sempre fui grato a ele. Quando a gente chegava do show, falava, nossa, que show top que a gente fez hoje, mano. Obrigado. Eu morava na casa dele, né? Porque minha casa era no interior. Ah, tá. Na americana, né? Então você era muito próximo. Sim. Aí ele, não, mano. Você vai ficar fazendo essa viagem toda hora? Pode morar aqui. A mãe dele, a Dona Val, sempre me apoiou também. Sempre me acolheu muito bem. Então, tipo, foi uma pessoa que me colocou dentro da casa dele, né, mano? Tipo, não é qualquer um que te pega e coloca dentro da sua casa e te dá um apoio ali, financeiro, pô. E foi na hora que eu mais precisava que ele me chamou pra dançar pra ele. Moleque, zica demais. Que lindo, né? Que hora demais. Muito legal. Então vamos ao azul? Bora. Azul. Azul. Com cara de... Dá o seu gole também, Cadê. Você deu o gole no amarelo? É verdade. Azul com cara de amor. Mirela, essa é pra você. Diga. Como que hoje está sua relação com o Deolane, com as irmãs, diante de tanta exposição entre vocês na internet, entre xingamentos, volta, não volta? A gente quer saber. Tá de boa. A gente já se resolveu, já se viu depois de tudo. A gente tava num casamento esses dias, tudo junto. Que vocês estavam juntos. A gente tá de boa, gente. Aquela coisa, às vezes briga, volta a se falar e se resolve. E é isso. A gente tá super tranquila, teve a briguinha lá. Porque... Eu não lembro o porquê também. Mas lembro que eu tinha ficado brabo com a Daiane. Aí foi isso. Aí depois resolveu também. E vida que segue. Porque eu tava... Gente, eu achei demais. Tava pra terminar com o Dinho, que eu fui lá no negócio da Deolane. Acho que o Dinho não tinha saído da fazenda, eu tinha acabado de sair, não sei. Alguma coisa assim. E aí eu desabafando lá. Fiquei desabafando lá na casa e tal pra elas. Pra todo mundo, né? Tipo... Aí depois de uns tempos eu vou saber. Aí eu fiquei assim, com cara de taxa. Ai, que raiva, mano. Não é possível. Mas aí também passou. Resolveu. E... É isso, né? Fazer o quê? E vida que segue, né? Vida que segue. A gente se resolveu, conversou. A gente se resolveu, foi na onde? Foi na farofa da skate. Na farofa da skate. Eu acho que ela foi falar comigo. Cadu chamou ela pra conversar comigo. E aí foi isso. A Camila é outra, mas fez uma farofa. É que eu não tava sabendo desse babado. Então, minha diva, olha a pergunta que tava. Eu que criei agora essa pergunta. Quer ver? Porque a pergunta aqui não era sobre... E na mesma hora veio essa pergunta que eu queria também saber. Diga. Era sobre a participação da Mirella no de férias, mas a gente já falou sobre isso. Aí na hora de guia, tem esse babado das bezerras, que eu quero saber das doutoras. Daí acabei falando de um outro agradável, né? Que isso. Mas é bom. É bom quando a gente tem essa maturidade, né? De entender que tudo... A vida é cíclica. Sim. Que acredito também que o dia e a Mirella não são mais os mesmos de... Nem de um ano atrás. Vocês não são os mesmos nem de um mês atrás. Imagina de um ano, dois, três anos atrás, né? Sim. Muita coisa mudou. Sim, muita coisa. E aí é isso, pô. Tipo, seguir a vida, tentar se resolver, ficar muito assim, também com raiva e rancor. Sempre gostei delas. Tipo, a gente conversou e se resolveu. Pronto. Foi isso. E é isso que importa. É isso. Não é verdade, Platéia? Vocês estão gostando da entrevista? Sim. Nós estamos. O casal que se ama, que briga. Não é, minha filha, é a realidade. É verdade. Que tem DR. Que briga. E quem não for assim é o casal da Disney. Verdade. Até a Mickey e o Minnie estão brigando agora. Chegam na Disney lá brigando pra espaço pra gente dar mais foto. Imaginem o casal da vida real. Se o casal da Disney estão brigando, imagina a gente que é o casal da vida real. E que bom que vocês mostram tanta transparência, né? Pra nós, pro Brasil. Tem gente que acha que relacionamento é só flores, né? Pior que é, na internet é a perfeição, né? O povo todo perfeito. Não aconteceu nunca nada. Mas a gente, tipo, no nosso pessoal, a gente se dá super bem. A gente brinca um com o outro. Ela fica lá na cama, ela fica lá do lado dela. E boa. A gente, meu, a gente sempre se dá bem. Só quando acontece, tipo, muito de vez em quando. Muito raro, assim. Só quando a coisa tá muito errado mesmo. Mas a gente se dá super bem. No tanto que ela fala, gente, no nosso pessoal, a gente se dá super bem. Ele me trata bem. Eu trato ele bem pra caramba. E é assim que a gente vai, né, vida? É sobre. E é melhor pagar por ser um casal real do que ser um casal que é artificial, que é mentiroso, né? O que for pra ser, vai ser. Vamos lá do nosso bate-bola? Vamos, bate-bola. Temos ainda o Reels. O Reels multinacional. E trazer o nosso quadro pra eles assinarem, né? Vamos tirar esses drinks, então. Então, o tempo que eles assinam aqui o nosso quadro é o tempo que eu já vou pensando que eu vou perguntar pro Gui e pra Mirela no nosso bate-bola de hoje. Lembrando que, arroba podcast no YouTube, no nosso Instagram, em tudo que é lugar, canal de cortes. Tem gente que assiste e não é inscrita ainda no canal. É rapidinho, dá o seu curtir, compartilha, que é muito importante pra gente. E amanhã também temos mais entrevistas e esse mês de junho, só convidados de milhões, vocês vão amar. Amiga, muita gente ainda nesse mês de junho. Vem aí, ó. Vem, muita gente. Então, não perca. Se você perdeu alguma, assista aí ou ouça, né, nas plataformas digitais aí. E teremos muitas ainda, tá? Mas, ó, amanhã teremos o sorteio de mais um iPhone 14. Me confirmaram aqui, tá? É amanhã? Amanhã é o sorteio de mais um iPhone 14 e cinco giros de mil reais, entendeu? E no dia 14 de junho, o carro, zero caem no polo. Então, amanhã já vamos saber quem vai ganhar dois iPhones. Um iPhone e mais cinco giros de mil reais. Tá, ou seja, seis prêmios. Então, são seis ganhadores. São seis vencedores. De qualquer lugar do Brasil. Qualquer lugar do Brasil, por 9,90. Onde o povo lá de trás participou, tá participando também. Já tá concorrendo. Desde o início que quem comprou... E tá valendo esse carro aí também? Tá valendo o carro também. Tudo por 9,90. Aí, se vocês já tem o carro de vocês, aí você pode pegar o prêmio, que é o valor de 80 mil reais. Sim, também pode pegar o prêmio do iPhone. Aí pode pegar o prêmio do iPhone também. Que é 5 mil. Então, ó, o QR Code tá na tela. Se você ativer pelo celular, o link tá na descrição, né? Vai lá. Galera, por apenas 9,90. Eu acho que não dá nem pra recomprar um Sanduba hoje em dia, né? Por 9,90. E sem falar também que você vai estar ajudando. Vai estar ajudando a Casa Ronald McDonald's, que é uma casa que cuida de crianças com câncer, amiga. É muito linda. É só colocar aí no Google. Vocês conhecem, gente, a Casa Ronald McDonald's? Lembra que eu já divulguei muito? Então, além de estar concorrendo, vai estar ajudando. E você pode... Você, de repente, assiste a gente no celular chiando. Pode ter o seu iPhone amanhã já, por apenas 9,90. Tá aqui o QR Code na tela. É isso. Assinaram? Sim. Aê, que honra. Obrigada por terem vindo, viu, gente? Aqui, ó. Olha que bonitinhos. Mirela é... Bad Me, bebê. Ah, Mirela é Bad Me. E Dinho Alves. E Dinho Alves. Aê. Tem que respeitar esse casal maravilhoso. Agora, como eles me deram o presente, eu também vou dar o meu presente pra eles. Uai, mas eu até fiquei com vergonha. Eu vou mandar o meu por correio. Nossa, amiga. Mande me ver, Diva. Vou mandar o meu por correio. Mande, porque eu vou dar pro Dinho, pra Mirela, gente. O meu sério, pele bonita, tô aqui com as peles deles. Olha! Eita, peixe, ó, chega caindo pra fome. Vocês vão amar o meu sério. Ele é incrível. Clareia pra manchas. Ô, Mirela, você que tá grávida, pode usar. Do ladinho aí. Cara, assim. Vamos lá. Diferenciada essa caixinha, hein? Que chique. Bem chique, né? Graças a Deus aí. É um close, ó. Aqui, ó. O meu sério, pele bonita. Caramba. Dá um close aí. Ô, Mirela, você que tá grávida, pode usar também, que é pra gestante. Não tem problema. Olha que maravilhoso, né? A gente precisa, porque a nossa pele fica, olha, um caos. Tem que usar. Dá umas espinhazinhas. Sim, tem que usar. Vamos cuidar. Limpa, clareia, melasma, espinhas, acne, assim tudo. Eu coloquei meu link lá, inclusive, hoje no meu Instagram. Caramba, já vou usar hoje. Pra quem quer adquirir o meu sério. Hoje, graças a Deus, no Brasil, é o terceiro produto mais vendido no site. Caramba. Glória a Deus, meu Deus. Amém. Aí vem de sabonete, batom de medívio. Por favor, né? Comece logo. Caramba. Obrigado. Ei, dê um presenteinho pra eles vir? Não, eu vou mandar por correio mesmo, tá, gente? Senão vai ficar feio pra mim. Para de loucura, né? Para. Ó, chegou aquele momento que eu começo com o Dinho. Tudo que eu perguntar pra você, o que vier na sua mente. É aquele momento que você não precisa pensar muito. E não precisa ser basicamente uma palavra. Pode ser uma frase, mas é rápido. Uma frase, um contexto. Mas, portanto, que sai do seu coração. Tá. Não precisa nem pensar muito. Então, agora chegou o momento. Bate bola com esse casal de milhões. Dinho Alves e MC Mirella. Ô, Dinho, Deus. Tudo. O sucesso é? Constância. O cancelamento. Opção. A minha separação foi? Minha culpa. A fazenda. Arrependimento. Meu maior erro. Não acertar. Minha maior conquista até hoje. Minha filha. Meu maior sonho. Acho que poder dar tudo que a família merece. Dar tudo que a família merece. Tudo que eles precisam, tudo que eles merecem mesmo. Família. Mirella. Meu amor, meu grande amor. A dança. Minha paixão. A música. Meu amor também. E agora, de Dinho Alves pra Dinho. Dinho, é aquele momento que o Brasil não lhe conhece. Ninguém lhe conhece. Eu não lhe conheço. A Camila também não. E é o momento que você tende a falar quem é o Dinho Alves. Você olha pra aquela câmera aqui e pode abrir seu coração. Aquela ali? Gente, eu acho que vocês já me conhecem um pouquinho já, né? Ao longo de todos esses anos na internet. Tive vários erros. Tive vários acertos também. E a gente vai aprendendo conforme o tempo. A gente vai aprendendo com nossos erros. A gente vai aprendendo com nossos acertos. E uma das coisas que eu valorizo muito é a família. Sempre estejam do lado da sua família. Sempre apoiam a sua família. Sempre apoia as pessoas que estão do lado de você. Porque nem sempre a gente acha pessoas verdadeiras do nosso lado. Às vezes a gente coloca pessoas dentro da nossa casa. Que nem sempre as pessoas estão na mesma energia que a gente. No mesmo progresso. Às vezes as pessoas só querem tirar um pedacinho da gente ali. Pra poder ter alguma coisa em troca pra elas. Então sempre pense na sua família primeiramente. Pra depois você começar a pensar em outras coisas. E é isso, gente. Não tenho muito o que falar aqui. Eu tô muito feliz com essa nova fase que tá na minha vida. E eu já queria aproveitar aqui. E fazer um pedido. Pra Mirela. Desde quando a gente voltou. Eu não pedi ela oficialmente em namoro. De novo. Então. Eu acho que agora é o momento certo de eu fazer isso. Eu não acredito não. E obviamente. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Abra essa câmera. Ai meu Deus. Dá pra você lá aí, gente. Ai meu Deus do céu. Com certeza eu não ia vir aqui de mão vazias. Gente! Galera. Quem sabe faz ao vivo, Dinão. Eu sei que você me apoia em vários momentos da minha vida. E você já tava já uns dias já falando da aliança e tudo mais. E isso aqui é só um pedacinho só de uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer pra você. Sendo que você me pediu pela primeira vez em namoro. E agora eu te peço em namoro. Mirela, você aceita voltar a namorar comigo e ser minha pra sempre? Aaaaaaah! Ai meu Deus do céu. Ai meu Deus do céu. Ai meu Deus do céu. Beija! 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 Eita, que beijaço, viu? Que fode é esse? Isso aqui só acontece no podcast. Tivemos o pintido ao vivo. Gente, que coisa linda! Tem que respeitar, viu? A menina tá chocada. Que coisa linda! Que Deus abençoe vocês, que lindo! Que Deus abençoe vocês, gente. Tá namorando! Tá namorando! Tá namorando! Deixa a câmera nesse momento, gente. Pelo amor de Deus. Como você sabia meu número, amor? Soube, soube, menina. Caraca. Oh, meu Deus! Esse, né? Ele tá tremendo, gente. Puxa o microfone. Te amo muito pra sempre. Ai, mostra! Mostra o anel. Deixa eu ver. Gente, que lindo. Olha lá, que lindo que ficou. Puxa o zumo na mãozinha. Bota o seu do lado também, gente. Ah! Ai, que lindo! Tá namorando! Tá namorando! Tá namorando! Ai, gente, que lindo, viu? Que momento lindo. Eu fiquei assim... Ai, amiga, eu vou botar namorado. Deu até vontade de namorar. Você, no caso, já namora. Já namora, mas tipo assim, um pedido dente de novo. Dá vontade, né? Carlinhos! Então, é isso, gente. Não deixa pra amanhã o que você pode fazer agora. Chocada! E aproveita o seu momento, que eu tô vivendo o melhor momento da minha vida, do lado dessa menina. Ah, que coisa linda. Ela é assim, ela é estorvetida, ela é animada, às vezes ela é triste, às vezes ela é... Nossa, mas... É do jeito que você ama, né? É do jeito que eu amo. É do jeito que você ama. E vice-versa. Gente, o Dio surpreendeu todo mundo, né? Surpreendeu a Camila, a plateia, o pessoal de casa, a Minelo... Nossa, e deu certinho, porque eu tava esperando a hora, assim, eu tava todo nervoso aqui. Deixa eu saber disso, gigante! Ô, gente, você sabia disso? A faixinha, ele não sabia, só o gigante sabia. Ai, meu Deus! E ele não falou pra ninguém, não falou pra ninguém, nem pra gente. Eu tô passada, meu Deus. Queria realmente fazer a surpresa mesmo pra todo mundo. Chocada! Cara, foi super... Quando você começou a falar, a gente foi assim, foi arregalando os olhos daqui a pouco. Mas que Deus abençoe. Não, aí eu achei que ele só ia pedir, aí ele foi lá e botou a mão no bolso. Eu só falei, meu Deus, ali, eu também! Gente, eu tô chocada também, eu tava esperando isso. Agora tudo assim, né, amiga? Nossa, gente, mas eu não senti. Nossa, eu tô passando mal! Nossa, linda, 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 linda. E é do jeitinho que ela tava querendo, né? Nossa, você tava enchendo o saco dele. Assim, 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 assado. Você já conhece o gosto, já, né? Sim. E é linda, é delicada e é bem bonita. E é dois, né? Tô passada. É de milhões, literalmente. Obrigada, mãe. Te amo. Ai, que linda, gente. Gente, eu tava engelada, meu Deus, o bichinho. E o momento especial, viu? Tava quente, agora fiquei engelado. E parabéns, como você falou, quem sabe faz ao vivo, né? E você fez ao vivo. Obrigado. Gente, eu tô... Sabe quando você tá em estado de choque? Em choque. Eu tava esperando isso. Não tava. Em choque. Não tava esperando isso. Você sabe, né, quando tava esperando, né? É porque oficialmente agora o Brasil não esperava não, amiga. Porque, ó, eles ficavam mostrando que tavam junto, mas sim. Eu achei que ia ser só, tipo... Sabe quando o casal volta, tipo, voltamos. É, voltamos, estamos de boa. Voltamos. Mas é legal isso, né? Tipo, vocês voltaram, mas vocês tão começando como tem que começar. E é isso. Ah, e... Logo, logo veio um de casamento aí, ó. Olha a data. Você colocou data? Lógico. Data e o nome. Colocou. Que dia que é? Calma, que eu tô vendo. Caraca, que momento lindo. Eu também tô chocado. Do 3 de 2023, foi o dia que eu fui pra casa dele. Não acredito, amor! Foi o primeiro dia que... Lembra que a gente tava conversando, que ela foi pra casa e... Desse dia já... Então, tipo, pra mim é um recomeço. Tudo que aconteceu na nossa vida, lá no passado, fica no passado. E é daqui pra frente. E eu prometo ser uma pessoa muito melhor pra você. E é isso. Daqui pra frente. Daí pra trás é só museu, só. Quero viver só daqui pra frente com você. É verdade. Tchau, muito. Oh, meu Deus do céu, gente. Ai, que lindo. Maravilhosa. É sobre. A gente fica assim agora. E a câmera não tá nem falando mais assim. É, a gente tá assim, ó. Os olhos brilhando. E aí? Eu tô passada agora. Isso que você falou é muito bonito, porque não importa o que vocês fizeram lá atrás. Importa o que vocês decidem ser daqui pra frente. Sim. Né? Tentando acertar, tentando se apoiar. Põe a mão aqui. Cara, tá gelado. Vem, meu filho. Quiser um cafezinho, vem pra esquentar. Deixa eu ver sua lença. E eu tô quente. Deixa eu ver a lença. Ai, que lindo. Que Deus abençoe. Que aqui existe muita parceria, muito amor, muito respeito. É isso. Obrigado. E muita paz. Porque um casamento, de verdade, a gente precisa de muita paz. Pra poder lidar com tudo que já nos acontece, né? Sim. É verdade. E é tanta gente falando, se metendo. E quando você tem paz, você tem tudo, né? Paz, saúde. E sabedoria, né? E sabedoria. Oh! E agora chegou aquele momento que a Mirella, depois dessa emoção, depois desse pedido aqui ao vivo... Será que no final do bate-bola dela, ela vai pedir em casamento? Ela também trouxe a lença. E ele não sabia, né? Que ela trouxe. Ia ter o Plot Switch Master. Nossa! Nossa! Tá com a mão gelada. Não esquece aqui, amor. Deixa eu botar a mão no bolso pra ver se não tem nada. Oh, meu Deus! Eu não vim preparada assim. Eu não tava esperando isso, não. Fofinho. Não tem a roupa? A gente não botou a roupa ideal pra esse evento? Não botei. Não, nem eu. Olha aqui. Já vem que a minha unha tá preta, pelo menos. Digo. Aquela quando acontece, a gente não espera. Pô, não tava com a roupa pronta, né? Pra acontecer. Gente, agora é o momento que a Mirella... Pode respirar, vem minha filha aí em fundo. Três vezes. O nosso bate-bola com a nossa MC Mirella. Como é, minha diva, a docinha que a gente ama? Cadê a plateia? Como é a docinha, ó? Isso aí, meu diva. Graças a Deus, não tem ninguém cochilando na plateia. Se tiver, eu mando embora pra casa, viu? Quem vir daqui a tomar cafezinho, tem que estar animado. Que abaixo de Deus, é a plateia, é você aí de casa, que tudo acontece. Vocabulário Lucas Guimarães. A gente, tudo isso acontece, né? Devido a eles, não é verdade? Sim. Tudo isso acontece porque as pessoas querem, apoiam e gostam. Então obrigado por vocês terem vindo. E você aí de casa, amanhã tem mais plateia também. E já deixamos o link pra você estar aqui com a gente, ao vivo. Mirella, adeus. Meu alicerce, minha luz, direção. Minha maior sorte. Minha família. A música. Meu hobby, minha diversão, minha paixão. A dança. Meu hobby. O Olifaz. O Olifaz foi, querendo ou não, abertura de portas pra mim. Consegui conquistar minhas coisas. Conquista. Sua maior conquista até hoje? Minha maior conquista até hoje? Meus pais não estão trabalhando mais, então eu acho que ter conseguido dar uma vida estável pra minha família. O seu maior medo? O seu maior medo? Meu maior medo? Acontecer alguma coisa com quem eu amo. A fazenda? Abertura de portas também. De férias com o ex? Diversão. Algum arrependimento? Dois de férias? Na vida. Na vida. Vários arrependimentos, mas todos foram aprendizados. E nesse momento, eu, a Camila, ninguém conhece. A Mirella. Não, o Dinho. O Dinho, nossa, eu fiquei tão emocionado com eles aí, que eu esqueci do Dinho. Desculpa, Dinho. Dinho. Meu melhor amigo, meu amor. A gravidez. Minha realização. E de... Eu sei se tem mais alguma coisa, minha diva. Acho que não, minha diva. E de Mirella pra ir nesse Mirella, aquele momento que ninguém te conhece. Só você se conhece, mais que ninguém. Então fala pra gente quem é você. Você percebe que aqui tem tempo pra tudo, né? E você entra na vibe. E agora não é suspense, não. Bom, eu acho que eu sou uma pessoa que é ria certa, como todos vocês aí de casa também. Todo mundo que tá assistindo. A gente pode passar, às vezes, parecer que é perfeito, mas é muito longe disso. A gente não é perfeito. E eu sei que, às vezes, a gente se cobra demais. Mas eu acho que eu vivo como eu tenho que viver. E eu sou muito grata por todos que me amam e estão do meu lado. Minha família, meus amigos. Todo mundo que me ama mesmo de verdade. Obrigada por tudo. Vocês sabem minhas angústias, meus medos. Tudo que me aflinge. Quando eu tô sozinha lá quietinha, são vocês que estão do meu lado. Então eu acho que é isso. Eu amo muito vocês todos que estão do meu lado. E a Mirella é só uma menina sonhadora que saiu 17 anos de casa querendo viver a vida e conquistar suas coisas. E hoje, com 24 anos, ver tudo que eu conquistei sozinha, assim, é muito gratificante. E graças a todo mundo que me acompanha sempre. Então, isso é uma grande vitória. Eu jamais imaginaria hoje, com 24 anos, ter minha casa, conseguir proporcionar coisas legais pra minha família, estar com alguém que eu amo. E agora tá grávida ainda, jamais. Aquela Mirella de 17 aninhos ali. E aí, imaginar que agora, com 24 anos, eu ia ter uma vida tão perfeita. Então eu só tenho a agradecer a Deus. Eu sei que às vezes, muitas vezes, a gente reclama. Todo mundo reclama. Às vezes bate pé e... Enfim, a gente sabe, né? O que a gente acaba fazendo. Mas eu acho que a gente tem que ser sempre todos muito gratos por poder estar aqui, por poder estar falando, por poder estar conversando, gesticulando. E ter tudo que a gente tem na nossa vida. Então é isso. Eu ficava falando muito, porque todo mundo erra certo. Eu sei que na internet é assim. E vocês que estão vendo isso, por isso que eu tô falando da questão da internet. E é isso. Quem me acompanha, quem gosta de mim, tá sempre me vendo por aí. Muito obrigada pelo carinho. E é isso. Tamo juntos sempre. Muito obrigada. Gratidão a Deus por tudo. Obrigada. Amei. Esse momento agora... Esse momento agora, gente, é o Reels Motivacional. Onde você passa uma frase que você leva pra sua vida, sabe? Um aprendizado que você quer passar, que você viveu, que você vive. Sabe aquele Reels que a gente compartilha, assim? Sim. No nosso History, que é tipo uma frase top. É esse momento que você vai passar, assim, pra galera o que você leva pra vida de vocês. Eu posso dar um presente pra vocês também? Gente, não é possível. Não é possível. Eles vão voltar aqui amanhã. Eles vivem sempre aqui, né? Gente, pelo amor de Deus. Eu tirei da sacola. Gente, meu Deus do céu. Aliança pra gente também, vai pedindo amor a gente também, Lucas. Porque se eu viesse com a sacola, ela ia perceber, ela ia ver na hora. Então ela ia ganhar. Então isso é pra você. Gente, eu sou um auge. Gente, eu tô chocada. Obrigada. Amanhã outra entrevista com o Dinho e a Mirella aqui pra vocês. Outro assunto maravilhoso. Gente, que chiquérrimo que a gente tá. Caraca, que lindo. Eu amo escapulário, sabia? Gosta? Amo, amo muito. Que lindinho é você. Sim. Amigo meu, é Maria Passa na Frente. Pisa na Cabeça da Serpente. Eita glória. Coisa linda. Nossa, amei. Olha, gente. Vou mostrar o meu isso aí também. Ai, eu amei. Vou filmar também. Gente, que é isso? E é ouro, não é biju não, hein? Pelo amor de Deus. Pode usar de boa. Caraca, que coisa boa. Então a gente tem que respeitar, viu? Gente. E você aceitou, porque eu gosto muito de escapulário. Eu sou um cara religioso. Vocês acertaram muito em todos os presentes. Eu sou um cara muito religioso, então eu uso muito. Gente, eu não uso mais escapulário e tudo. Eu tenho um monte. Nossa, gente, que demais. Dinho, 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 Dinho. Gente, amanhã temos Dinho e Mirella. Pra falar sobre outros assuntos. Já vamos marcar… Ó, eu tô devendo churrasco pra vocês lá em casa, tá? Já vamos marcar a data. Quero saber. Pra gente poder marcar esse churrasco aí, que eu vou presentear a vocês também. E tem São João da Vila. Não sei se vocês vão poder, porque você tá grávida, fica corrido. Dia 9 e dia 10 de junho, São João da Vila. Vocês estão convidados. A gente consegue isso? Sim. Tô mais certo que a fogueira, viu? Nossa. Porque já é em junho, né? Então dá pra gente dar uma embrasada. E no Chá Revelação estaremos. E no Chá Revelação… 5 de junho, vem aí. Não, vão esquecer, daí a gente vai esquecer também, acho. Vocês vão lembrar lá, direct. É isso. Vai pro Reels. Sim. Tem o Reels, você vai fazer? Vou. Agora a musiquinha, né? Pra eles se empolgarem, gente. Você vai fazer primeiro? O quê? Obrigada, Vitinho. Tem que fazer o Reels pra eles aqui. Tu olha pra câmera e diz alguma coisa. Eu já fiz vida. Você é o Reels? Sim. Ele fez. Você fez? Não, não. Não fiz agora? Não, não. Agora é a frase que você leva pra sua vida, sabe? Um aprendizado. Agora eu te passei, não é muito sobre você. É sobre o que você aprendeu com a vida. E quer passar isso pras pessoas. Entendeu? Deixou. Uma mensagem. Tá, vamos lá. Gente, se vocês têm um sonho, não desiste. Porque se você desistir no meio do caminho, meu filho, você não vai ver, você não vai sentir como ter o prazer de conquistar uma parada. Eu posso falar por mim. Se eu tivesse... Eu já tive já vários momentos de altos e baixos. E se eu tivesse desistido na primeira oportunidade que eu vi que eu não ia conseguir, eu não ia nem estar aqui de frente com esses dois aqui que são... Sem palavras. De verdade. Então, gente. De verdade mesmo. Não, não desiste dos seus sonhos. Corra atrás. Quando você acha que tá tudo ruim, quando você acha que tá tudo acabado, que não vai dar certo, é aí que você tem que persistir mesmo. Coloca Deus na frente de tudo. Coloca sua família na frente de tudo. E vai na fé que você vai conseguir sim. Mas não espera nada cair do céu que nada cai do céu. Corre atrás. Porque se você não correr atrás, meu filho, você não vai conseguir arrumar nada na sua vida. E não deixa as pessoas te colocar pra baixo, te dizer que você não pode isso, que você não pode aquilo. Você pode sim. Você pode qualquer coisa. Se eu posso, ele pode. Todo mundo pode. Então, gente. Vai na fé. Coloca Deus em primeiro lugar. Certo? Que você vai conseguir. Você vai conseguir. Não é se eu vou conseguir. É você vai. Então, vai que vai. Aproveita as oportunidades. Não deixa as oportunidades passarem na sua mão. Não deixa a oportunidade passar. Não deixa o busão passar, que o busão passa só uma vez, minha vida. Então, vai que vai. Deus te abençoe muito, todos vocês que estão assistindo esse vídeo. E vai na fé, filho. Não desista nunca dos seus sonhos. Aê! É isso aí. Arrasou. O fim. Você, Mi. Música. Sabe aquilo que te aflinge e te deixa angustiado? Te digo uma coisa. Nada acontece sem a permissão de Deus. Tudo é permissão de Deus nas nossas vidas. Não cai uma folha sequer da árvore sem que Deus tenha permitido. Então, seja forte, seja corajoso e vai atrás do que você sonha sempre. E lembre-se, você é a primeira pessoa que deve acreditar em si mesmo. Por mais que as pessoas não acreditem, vai lá e mostra que você consegue. Sim. É isso. Gente, eu tô aqui colocando o meu presente, tá? Peraí, viu? Peraí, viu? A gente sabe que o presente é bom quando a pessoa já usa logo. Tu é? Aê. Eu já tô usando. Aê. Aê. Ó, combinou. Você não colocou não, amiga. Você não sabe como colocar. Vai perder o negócio. Coloca então, tá? Eu não coloquei. Não foi com uma vontade não. Amiga, ele me deu também. Cadê o meu? O teu não foi. Eu achava que eu botei no teu cabelo. Então, vem aí, minha diva. Vem aí. Essa Camila é engraçada, viu? Ai, peraí. Depois eu coloco a minha diva. Mas eu amei muito. Acertou demais, viu? Não, ele arrasou. Vocês têm bom gosto, né? Vocês têm bom gosto. Ah, dele. Vocês têm bom gosto. E vocês estão convidados também pro São João da Vila, pro meu aniversário. Festa de boneca, de periquito, minha filha. Pode deixar. O pessoal vai fantasiado? Como que é? Não, é estilo julino. Ah, sim. É tipo assim, xadrez. Sim. Bota, aqueles estilos bem massos, julinos. Top demais. É Maceió, né? Pertinho de Maceió, que é Penido. É a minha cidade natal. Deixou. Quando você falou sobre o que nada cai do céu, não sei chuva e bosta de pomba, né, meu filho? Sim, verdade. Que é a única coisa. É isso mesmo. Eu falo, o forte desanima, o forte fica triste, o forte fica mal, mas o forte nunca desiste. É isso aí. E todos nós somos muito fortes, porque você que tá aí nos assistindo, Dinho, Mirella, Camila, eu, a nossa plateia, nossa equipe, todo mundo tem uma história pra contar. Sim. E que bom que a gente não desistiu. Sim. Porque a gente tem um Deus vivo, muito forte, muito poderoso. E assim a gente despede desse casal, que é o Dinho e a Mirella, com tanta história de vida, né? De superação, tanta coisa linda que vocês já passaram. Muito obrigada por terem vindo, viu? Obrigado. Sucesso pra vocês. Deus abençoe muito a vida de vocês, que vocês alcancem lugares que vocês nunca imaginaram, tá? Amém. Muita sabedoria, amor. E conte com a gente, viu? Vocês têm amigos aqui, né? E obrigado por terem aceitado o convite, porque é a primeira vez que eles estão juntos em um podcast. E eu desejo muita paz, muita saúde pro Enri, pra Serena. Ou pra Serena, eu acho que é o Enri. Ou se for outro nome. Ou se for outro nome. Mas que sobretudo que vocês nunca deixem isso aí acabar. Eu acho que o que salvou e trouxe vocês até aqui foi esse amor. É verdade. Então que esse amor não seja mais ferido. A gente erra, vai errar sempre. Mas que seja um amor que seja construído a cada dia de uma maneira melhor. Sabe? Mais sólida, mais firme. Como uma rocha mesmo, que pode passar o que for. Vocês vão estar ali sempre resistentes. Obrigado. Então é isso que eu desejo. A gente que agradece o carinho de vocês. Manda pra cada pé se arrombar, minha filha. Também que não tem paciência. Tem muita gente que se mete no nosso relacionamento. Mas sobretudo, eu falo, nunca deixe as pessoas fazendo você duvidar de quem você é. E vocês sabem quem vocês são. Então muito obrigado. Obrigado. Muito obrigada. De verdade mesmo. Você é louco. Vocês também... Vocês sabem que vocês são sem palavras, transmitindo alegria pra galera. Todo mundo que tá assistindo. Vocês colocam a galera aqui e falam umas frases, tipo, de motivacional pra galera. A gente tá aprendendo muito. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão em casa assistindo ouvem essas frases. Ouvem as histórias que vocês passam aqui pra galera. E eu tenho certeza que deve ser também a alegria de muitas pessoas. Muito obrigado, de verdade. A gente tá aprendendo. Vocês aprendem com a gente, a gente tá aprendendo com vocês. Que foda incrível. Eu amei. Eu amei. Obrigada, de verdade. Um dos melhores da temporada, viu? Um dos melhores da temporada. Um podcast mais diferenciado que a plateia é sensacional. De verdade mesmo. A plateia, porque a gente teve a pandemia agora, a gente não podia sair. A gente gravou alguns programas sem plateia, sem nada. Nossa, é muito ruim, assim, sabe? Aí quando tem a plateia mandando aquela energia, é maravilhoso. Também vocês foram sensacional, gente. Obrigada. O nosso bar também é com os drinks. Nosso bar também é com os bares. Não, o bar é sem palavras, minha amiga. É maravilhoso. Não esqueça tudo. Valeu demais. Eu falo que esse é o Podcast, que é onde tudo acontece. A gente espera vocês aqui. É isso, galera. Essa coisa só acontece aqui no Podcast, né? A gente espera vocês amanhã. Até amanhã. Vamos falar que são os nossos convidados. Até amanhã. Às 21 horas. Esse foi o Dinho Alves, MC Mirella, Camilinha. Te amo. Até amanhã, meu amor. Beijinho pra gente. Beijo pra vocês. Beijo pra mamis, pro papis, pra família. Deus abençoe. Deus abençoe. Beijo pra Isabela. Beijo pra todo mundo. Deus abençoe a todos. Amamos vocês. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.